Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar e o Na Contramão de hoje é histórico. Pela primeira vez a gente recebe aqui nos nossos estúdios, ele que é pastor, evangelista, escritor, tem um segredo aí de como emagrecer, né? Porque pastor Hernani Santos, que prazer te receber aqui, dá um soquinho, como é que você tá? Tudo na bênção, satisfação muito grande estar aqui nesse podcast, na cidade fria de Londres hoje, né? Bota frio nisso, né? Frio. Ah, apesar que você vem de Curitiba, Curitiba... É, esse é um período de verão, né? Tá. Então, eu saí de lá, acho que tava uns 30 e poucos horas, mas Curitiba faz isso no inverno, até mais, até baixa mais, né? Lembrando, eu não falei pra audiência, mas você também tem um podcast lá no seu canal que é Teologando Cast. Teologando Cast. A gente chama de T-Cast. T-Cast. É, tem tempo que eu não gravo, mas o pessoal tá reclamando, mas tem, tá lá. E bombando, que eu vejo os temas polêmicos, umbanda, maçonaria e... Satanismo, tem tudo lá. Flamenguismo. Flamenguismo, tá no mesmo grupo. Isso é grave. É, tá ali na mesma... É uma seita muito... O Felipe Francisco vai gostar disso, né, velho? Flamenguismo é uma aceita. Um prazer te receber. Prazer. A gente... Eu fiz uma brincadeira sobre essa questão do peso, mas a gente vai dar uma olhadinha lá no seu Instagram. Inclusive é a roupa... PR Hernandes... Tem o inglês e espanhol, em português é PR Hernandes Santos. Hernandes Santos. Com H e o E no final. Hernandes Santos. Vale a pena você dar uma maratonada ali no Insta dele, mas quando você vai descendo a barra de rolagem, eu falo... É, eu esqueci de tirar aquelas fotos lá, vou tirar. O que que é isso? Transformação da água pro... A minha história com o peso, ela é interessante porque quando começou a pandemia, Deus me pediu algumas coisas. Primeiro, que ele me pediu a metade do meu peso. Eu perdi exatamente a metade do peso, 65 quilos. Eu teria que... Não, não foi... Não dá pra você perder 65 quilos só fazendo regime, ninguém perde, né? Então, mas foi um... E também você não perde 65 quilos só com cirurgia. A cirurgia vai te fazer você perder 30, no máximo 40% do peso. Então, teve muito exercício nisso, muita... É... Empenho. Há dois anos eu não bebo refri, não como fast food, não como açúcar. Então, eu como a cada três horas. Mas Deus me pediu realmente a metade do peso. Quando começou a pandemia, eu comecei a viajar tanto internacionalmente, que aí eu fui entender. Eu já tinha problema nas articulações, o joelho, um pino no joelho esquerdo, a coluna já tava entortada. Então, muita coisa eu não ia conseguir fazer. Outra coisa que Deus me pediu, aí é... Não podemos... Não vamos politizar isso, mas que eu deveria tomar todas as doses da vacina. Eu já tô tomando vacina em canudinho, né? Eita! Diz que tem uma... Um cartãozinho de infidelidade da Pfizer, né? Quando você chegar na nona, você ganha uma torradeira. Então, eu já tô nessa fase. Essa foi ótima. Porque todos os países que eu cheguei, todos, eu tive que mostrar a comprovação da vacina. Alguém me perguntou, essa vacina tem veneno? Eu falei, pode ser. Mas... Se eu não tenho medo de perder a minha cabeça, eu vou ter medo de uma vacina no braço? Eu sou pregador do evangelho, irmão. Então, eu não preciso... Se tem, se é político, pra mim não me importa de onde veio. Eu tô aqui pra obedecer a Deus. Deus me mandou. Então, pra mim não importa de onde ela veio. Eu não tô politizando. E todos os países que eu cheguei pra pregar, pra eu entrar, eu tive que mostrar. Em restaurante, em tudo que é lugar, eu tive que mostrar. Então, eu tenho que pregar. Deus tem pressa. Então, eu tive que obedecer. E a terceira coisa que Deus me pediu foram três coisas. Que eu tinha que acordar todo dia às cinco horas da manhã pra orar. Uau! Então, essas três coisas eu tive que obedecer. A metade do peso, todas as doses da vacina, e acordar todo dia a partir das cinco. Eu sei, você é um homem de Deus, e a gente percebe isso nas suas expressões de fé. Quando você utiliza a expressão, Deus me pediu, tô imaginando também o não cristão assistindo esse podcast. Como que Deus falou com você? Como? Como que é? E como que é esse processo? Essa pergunta, ela é muito boa, porque nem os crentes conseguem responder. Deus, ele fala de várias maneiras. Ele fala através de visões, revelações, e a voz dentro da sua consciência. Olha, visão é diferente da revelação. Visão, eu tô vendo aqueles quadros ali, eu tô vendo que você é DC. Então, quem é DC não é Marvel. Quem que é o DC? O João é 100% DC. Então, é igual eu. Eu também sou DC. Pessoas inteligentes são DC. Ah, tem isso também. É, tem também. Tem isso também. Então, assim, eu tô vendo aquele quadro ali, I am Batman. Visão é isso. Deus te mostra uma coisa como se fosse um quadro. Então, você vê mesmo a visão aberta. A revelação, você tem a sensação, mas você não vê. Você sabe que ali tem um anjo, mas você não tá vendo aquele anjo. Mas você tem a sensação. Você tem um arrepio, se é um demônio, mas você... Nossa, eu tô sentindo algo. Isso é chamar de revelação. E... Qual foi a parte que eu falei? Você falou visão, revelação e na consciência. Na consciência. A voz de Deus, ela fala, a outra maneira é a mais comum. Ele é a voz da consciência humana. Te pergunto, como você sabe que Deus ou o diabo acabou de falar com você? É muito simples. Como que aquilo passou pela sua mente? Do nada. Você não pensaria aquilo, se não foi Deus ou o diabo? Nossa, como que isso passou na minha cabeça? Por exemplo, o nome de uma pessoa, uma pessoa veio na minha mente do nada. Eu paro e oro por ela. Por que que aquela pessoa veio na sua mente? Por que que passou na sua mente aquela situação? Do nada? Nada passa do nada na sua mente. A sua mente é controlada por você. Alguma coisa passa pela sua mente. Ou porque você estava pensando nisso, ou queria pensar, ou porque Deus ou o diabo colocou. Então, eu aprendi e demorei muitos anos para discernir a voz de Deus. Por que que Deus, eu iria chegar do nada e falar assim, acorda todo dia cinco horas para orar? A troca de quê? Para quê? Do nada. Então, assim, de repente, vem aquela voz dentro da consciência. E isso é a voz de Deus dentro de nós. Está na Bíblia. Você precisa perder a metade do peso. Você precisa tomar todas as vozes da vacina. Você precisa acordar todo dia cinco horas para orar. Por que que eu pensaria isso? E essa é uma voz mesmo. Uma voz literal. É uma voz literal. Só que a maioria de nós... Audível. Audível. A maioria de nós pensamos que isso é coisa da minha cabeça. Por que que seria? Por que que seria coisa da sua cabeça? Não tem como ser coisa da sua cabeça. Agora, quando você começa a vivenciar isso, você... Ele deu 30 print screen aqui. Porque 30 pessoas... Às vezes o diabo... Toda vez que eu começo o podcast, a Siri, sei lá, alguma coisa manifesta. E tem um lance da Siri aí com o Lilith lá também. Tem também. Você viu aquilo, velho? Aquilo foi loucura. Já, já. Segura essa. Isso, o lance da Siri de madrugada, né? Você viu isso? Aquilo foi louco. Então, assim... Quando você começa a entender e discernir essa voz de Deus... Cara, você anda muito, muito, muito correto. Porque assim, ó... Você fala assim... Senhor, eu preciso fazer isso. O que que o senhor tem pra me dizer? Deixa o tempo passar. Daqui um pouco... Pau! Você fala assim... Vou fazer isso. Cara, dá certinho. Porque você começa a aprender a discernir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala com todo mundo. Dúvida. Eu, às vezes... Assim... Você tem muito conteúdo. E eu sei que você pode ir pra vários lugares. Numa resposta só, você pode segurar esse podcast inteiro. Eu sei que você tem essa capacidade. Mas eu vou tentar extrair ao máximo de várias outras questões que pra mim é muito importante. Só uma... Nessa característica dessa voz... Então eu poderia deduzir que... Se aquilo que veio na minha consciência produz, tem uma boa fama, tem honra, é algo que... Paulo diz... Paulo fala... Se... Que seja tudo de boa fama, de boa... Nisto... Pensais. Pensais. Se for a partir disso, eu posso atribuir a Deus... Começar a discernir. Evidente. Porque se fosse, por exemplo, um convite pra... Entra lá num site pornô agora, você tá sozinho... É a voz do diabo. É o diabo. Claro, por que você pensaria nisso do nada? Tô aqui de boa, entra no site. Cara, aquilo não veio na sua mente à toa. Gostei. Então você precisa... A voz de Deus é muito simples. Deus, ele fala. A diferença do profeta pra pessoas comuns é que o profeta é obediente. As outras não. Não é porque é mais santo. A Bíblia diz que Elias era um homem cheio de falhas como nós. Mas ele orou e o fogo desceu. O profeta, ele não se tarda com a voz de Deus. Os outros se tardam. Não discerne. Se discerne, não obedece. O profeta... Então, Eli falou pra Samuel. Quando eu ouvi a voz do Senhor, levanta e diz, eis-me aqui. Então, o profeta, ele ouve na hora. Ele sabe que Deus tá falando. Caramba. O segredo está em discernir a voz de Deus. Seja ela através de uma visão, como eu expliquei, de uma revelação, como eu expliquei, ou dentro da sua consciência. Quando você diz o profeta, nós estamos falando dessa questão. Então, o que exatamente isso quer dizer? Porque eu posso deduzir, a partir da sua fala, que você faz uma afirmação de que você é um profeta ou está como profeta. Esse estado de profeta é no seu sentido de que você foi ungido a profeta ou é nesse sentido bíblico de viver a literalidade da verdade? Perfeito. Tem dois tipos. Existe uma diferença entre o ministério profético e os dons proféticos. O apóstolo Paulo fala dos dois tipos. Então, o ministério profético é a voz profética. É aquele que é ungido para tal. Então, profeta na Bíblia é ungido. Deus falou pra ele assim, vai e unge Eliseu. Se você não é ungido, você não é profeta. Eita piga. Agora, tem os ministérios, os dons proféticos. O que são os dons proféticos? Aí, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e não despreze os dons, principalmente que profetizeis. A palavra profetizeis ali é a palavra grega profeteus, que significa prescrutar, vidência, revelar segredos dos corações. Isso não quer dizer que você é profeta, quer dizer que você tem um dom. Então, nem todo mundo que tem dom de profecia é profeta. E nem todos os profetas tinham dons. A Bíblia diz que João Batista era profeta. Mas a Bíblia não tem nenhum registro de João Batista revelando segredo de coração, ou curando, ou fazendo milagres. Ainda assim, era profeta. O próprio Samuel. Então, ministério profético é a voz do que clama. É o termo para arauto. Significa aquele que não muda a mensagem. É o cara que Deus deu uma mensagem e ele vai entregar. Esse é o profeta. Top. É o que fala em nome de Deus. Não significa que ele vai prescrutar, revelar segredos dos corações. Isso é dons proféticos. Muito claro. Quando eu falo profeta, é aquele que vem em nome de Deus. Pronto. Esse cara... Esse é o profeta. Ele foi ungido para... Ungido para o mar alto. Quando a gente fala, ungido para, dentro de todas essas cosmovisões, dentro do mundo evangélico... Ungido para pastor, para apóstolo, para evangelista. Ele é ungido para falar em nome de Deus. Então, ele é profeta. Um diácono. Ele é voz de Deus. Ungido. Filipe era diácono. Filipe, em Samaria, ganhou a cidade toda. Ainda assim, a Bíblia chama ele de apóstolo, diácono e etc. Ele é um profeta. É um profeta. Ele ganhou a cidade toda. Logo... É um diácono. Quando Jesus diz, e de fazer discípulos, nem todo discípulo foi ungido. Não. Todos os discípulos foram discípulos. Todos os discípulos foram discípulos. E todos eram apóstolos. Perfeito. A palavra apóstolo é o enviado. Da onde surgiu a nossa palavra latina, missionário. Ok. Então, não é uma hierarquia, nem um cara rico, nem um cara dono ou presidente de uma corporação. Então, apóstolo, que não é apóstolo, e há quem não tem título de apóstolo, que é apóstolo. Porque apóstolos é o enviado. Já é o diferente do termo profeta. Mas, Paulo era profeta. Pedro era profeta. Pedro se levantou em Atos 2, no espírito profético de Elias e diz, arrependei-vos. Toda vez que você fala em nome de Deus, você é profeta. Ah, mesmo que eu não fui ungido para... Você foi ungido para um ofício. O profeta é ungido em nome de Deus. Não é ungido a profeta. Então, Elias ungiu Eliseu para falar em nome de Deus. Top. Então, eu sou profeta. Você pode ter o título. Mas Deus está falando através de você ou você está falando em nome de Deus? Entenda a minha chatice para tentar extrair. Perfeito. Exatamente o que você pensa sobre esse tema. E a minha pergunta seria, eu aceitei a Jesus, um exemplo, estou indo para a igreja e eu começo a pregar dentro da minha vizinhança. Mulher samaritana, ao exemplo. É um missionário, um enviado. Um enviado. Eu não recebi nenhuma ortogação ministerial. Eu não fui ungido a aquilo. Mas por estar pregando a verdade, eu estou no campo do profeteus? Eu estou no estado de profeta? Você está no campo do querigma. Veja, a palavra pregar, pregueira, querigma, queruxo, que o apóstolo fala em 2ª de Paulo Timóteo 4 e 1º é pregue a palavra. A palavra ali, querigma ou queruxo. Você está no campo do ir por todo mundo e pregar. Isso é profetar ou profetizar. Toda vez que você vê na Bíblia o termo profetizar, profecia em singular, é o ato e o ofício de proclamar, pregar. Profecias, no plural, são os dons do Espírito. Profeteus, que é quando Paulo fala em 1ª Coríntios 14, 1º, aí é todos os dons do Espírito. Quando a Bíblia diz que não apagueis o Espírito desprezando as profecias, ela está falando desprezando os dons, que é chamado antigamente de profeteus ou profetismos. Todos os dons são. Então uma pessoa pode ter dom de profecia, dom de curar e etc. E ainda assim ela não é profeta no singular, porque ela não foi separada para aquele ofício. Agora, ela pode pregar? Jesus não diz que só vai para o mundo e pregue o pastor consagrado. Não, todo discípulo de Jesus tem o ofício de levar as boas novas. Agora, a autoridade espiritual ali, de questão de regência na igreja, e a Bíblia põe os cinco ministérios para o crescimento da igreja. Esse termo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso é para que a igreja esteja em ordem, que você saiba como cada um funciona. Agora, pregar ali para a vizinhança e etc., você não precisa ter título nenhum para isso. Quando a gente fala desses cinco títulos, e hoje nós vemos dentro da igreja evangélica, com todas as subdivisões que ela tem, existe um campo, um grupo mais calvinista, que ele vai se opor à terminologia de apóstolos. O Augusto Nicodemos tem uma fala e uma tese até sobre isso. Foi meu professor. Foi seu professor. Foi. Professor? Professor de história. Que nível, hein? Você falou de um jeito, agora eu fiquei até com medo de te fazer a pergunta. Vê lá o que você vai perguntar. Mas eu não sou calvinista, sou Wesleyano. Wesleyano? Sou. Caramba, vamos entrar nisso já já. Fui calvinista por 16 anos. Eita, pega. Fui drogado. Hoje eu estou liberto do calvinismo, senhor. Fui calvinista por 16 anos. Os calvinistas. Os calvinistas... Não, senhor Nicodemos, ele diz que o Ministério Apostólico, ele encerrou. Me corrija se eu estiver errado, ele tem uma tese sobre isso. Ele fala isso. Nós temos no Brasil hoje... Ele não fala só que o Ministério Apostólico encerrou. Funciona assim. Os tradicionais conservadores, que são também calvinistas, e tem também calvinistas, e tem os batistas regulares, etc. Eles são cessacionistas. É o grupo de irmãos que crê que todos os dons de poder da Bíblia cessaram. Consequentemente, os cinco ministérios. Então, quando você vê alguém atacando o ministério, o ministério, não o título, o Ministério Apostólico, que é diferente. Você pode se chamar de apóstolo, ele não tem ministério de apóstolo. Você se chamou de apóstolo para se sentir superior ao pastor, ao bispo, para ficar uma escadaria acima na igreja. Tem muito? Isso tem muito. Agora, o Ministério Apostólico, eu conheço um missionário que até vive aqui, cai no Reino Unido. Ele é de Jersey, até dou uma honra a ele, que é o missionário Elias. Tem mais de 300 igrejas plantadas na África e ninguém conhece ele. Para mim, é um apóstolo. Interessante, cara. Ninguém conhece ele. Ele é pastor, missionário em Jersey, aqui do ladinho. Do lado aqui. Para mim, esse é um apóstolo. Então, ele tem um ministério apostólico e ninguém nunca chamou ele de apóstolo. Então, quando você tem um conceito, você precisa compreender o seguinte, teologia é viés. se eu estudar teologia com o viés tradicional, eu só vou ver aquilo na Bíblia. Veja, existe uma diferença de Bíblia, teologia, Bíblia, revelação e teologia. A Bíblia sempre será superior à teologia. Mas um calvinista vai dizer que Bíblia é teologia. Teologia, não, não é. Teologia é viés, é interpretativo. E tudo que é sujeito à interpretação é sujeito a erro. Se eu escrever algo para você no WhatsApp, você vai interpretar do seu jeito. Se eu falar pessoalmente, é outra coisa. Se eu escrever tudo que você escreve, você precisa de uma hermenêutica e também uma exegese, que é extrair. E assim é a teologia. Há tanta confusão na teologia porque cada um faz a sua interpretação. Haja visto o que você escreve no Facebook e cada um escreve e comenta de um jeito. Porque é impressionante como as pessoas têm uma visão distorcida do seu próprio entendimento. Ela lê uma coisa e ela entendeu de acordo com a condição atual do coração dela. Ela pensa que é indireta e às vezes não é. Ela pensa que ela está chateada com o pastor. Você escreveu uma coisa ali sobre autoridade espiritual e ela pensa que aquilo é Deus. Está vendo? É confirmação. Às vezes não é. É porque a atual situação dela se encaixa com aquele texto e ela comenta de acordo. É a interpretação dela. Então o coração compromete a interpretação. Entendeu? Só não compromete a interpretação quando você põe a Bíblia na frente da teologia. Primeiro é a Bíblia, depois é a revelação. Depois teologia. Essa é a escada. Essa é a escada. Então a teologia é viés. Então você tem teólogos históricos famosos, principalmente na época da Patrística, como Agostinho, que cria que Maria ressuscitou e foi para o céu. Um cara igual. Agostinho cria nisso. Agostinho cria nisso. Sim, cria que crianças não batizadas iam para o inferno. O maior teólogo de todos. Deus cria que a dupla predestinação veio dele. Que você... Agostinho, é um absurdo. Que Deus não só previu o seu pecado, como decretou o seu pecado, como foi para o prazer dele o pecado. Porque ele tinha que manifestar um dos seus atributos, que era a ira. Então como que Deus vai manifestar a ira se você não pecar? Então, veja, é grave ou não é? Só que é a teologia dele. E aí vem essa teologia que há uma acusação pesada sobre ele. De fato, historicamente, ele vem do maniqueísmo, de maniquê, que é uma doutrina hindu, do karma. E maniquê cria nisso. E Agostinho, antes de se converter, era maniqueísta. E se você pega um pouco do maniqueísmo com a predestinação de destino e etc., você vê que, rapaz, não tem como fugir. E aí tem essa acusação. Eu não consigo fazer ela, mas tem. Que Agostinho herdou um pouco do maniqueísmo e trouxe a predestinação fatalística. E aí ele viesou a teologia. Aí ela vem com Calvino e etc. Ela cria uma outra roupa e etc. Então, se você pega a Bíblia e lê ela com esse viés, tudo ali vai parecer para você que é isso. Mas se você é um de uma confissão pentecostal, e lê a Bíblia com essa confissão pentecostal, ela é viesada, porque ela é cheia de regras. O teólogo, ele não é treinado para ter revelação ou espiritualidade. Ele é treinado para ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Hermeneutica exegese, hermenêutica exegese. Agora, você quer ter revelação, espiritualidade, você vai orar. O teólogo, ele não é treinado para isso. Ele é treinado para debater. O teólogo não é treinado para construir. Ele é treinado para desconstruir. Então, o teólogo é treinado para desconstruir heresia, desconstruir falso isso, falso aquilo outro. Então, o debate do teólogo é em cima disso. Agora, a Bíblia está acima disso. E a revelação está acima disso. Só que o tradicional conservador, ele não gosta nem da palavra revelação. A Bíblia, ele entende que é teologia. Para mim, não. Então, teologia. Então, quando um calvinista vem e fala assim, sã doutrina, ele está querendo dizer os cinco pontos do calvinismo. Falso evangelho, ele quer dizer quem não é calvinista. Percebe? Senta com ele e pergunta. O que é falso evangelho para você? É todo mundo que não crê na predestinação. E isso é muito relativo. Porque 90% dos evangélicos do mundo não creem nisso. E isso não é à toa. Eles ouviram John Wesley. E nem foi só Armin. Eles ouviram 90% dos grandes teólogos do mundo que perceberam que não fazia sentido esse tipo de coisa. Que vai indo, a conta não fecha. Mas isso se tornou um dogma. Então, a questão de apóstolos respondendo a sua pergunta entra no mesmo ponto. O Nicodemus, ele é de uma linha tradicional que respeito muito, evidente. Mas, propriamente, entre eles, tem os continuistas e os cessacionistas. Por exemplo, Hernandes Lopes já crê nos dons. Nicodemus diz que crê com reticência. Ou crê ou não crê. Então, a reticência dele é o seguinte. Não crê em apóstolos hoje. Então, você já não crê naquele texto de Paulo em Efésios. Já não crê nos... Ah, os apóstolos eram só os discípulos de Jesus. Mas tinham outros. Mesmo depois dos doze. Então, você tinha mulheres que pregavam. Então, ou você descredibiliza os dons, ou você credibiliza. 1 Coríntios 14. Por exemplo, fala que culto é só daquele modelo. Mas 1 Coríntios 14, versículo 26, diz que culto tem que ter revelação, tem que ter profecia, tem que ter falar em línguas. Paulo diz, toda vez que vós os reunites, que cada um tem um salmo, outro tem a doutrina, outro tem a língua, outro uma revelação, num culto. Mas, para os conservadores, culto é pegar uma Bíblia, fazer uma pregação expositiva, despedir o povo. Então, isso é viés. O pentecostal já acredita que isso não pode ter. Tem que ter só Bíblia. Então, é tudo viés. Como que você vence esse embate? Você vai falar assim, olha, quer saber de uma coisa? É igual o Salomão. De quem que é essa criança? Vou cortar no meio. Ah, você é a mãe. Simples. Você tem que ver quem está no centro da questão, quem é ponderado, quem faz sentido. Esse cara é muito radical para ser verdadeiro. Esse é muito leviando para ser verdadeiro. Esse cara é equilibrado. É fogo. Essa resposta tem 14 perguntas dentro dela. É interessante. Agora, vou me atentar a uma. Tecnicamente, eu entendi a sua colocação. Também tem um traço diplomático. A primeira provocação seria sobre a insuficiência da Bíblia, que gerou um debate. Jesus. Gerou esse debate na rede social. Provavelmente, você é um cara antenado. Você acompanhou parte disso com o pastor Ed Renekwitz, que o pastor Neibar... Começou com ele, né? Começou com ele, o Vitor e etc. O Vitor Azevedo. E agora criou uma polarização mais... Você sabe por que um saiu do armário e os outros tiveram coragem. Um saiu do armário e os outros tiveram coragem. Então, deixa eu achar para você uma resposta que eu dei essa semana sobre essa questão da inerrância da Bíblia. Porque... Deixa eu pegar exatamente esse texto aqui. Que aí eu falo ela bem precisa para você. Porque essa pergunta sua é muito pertinente. Você diz o seguinte. Quando você diz Bíblia, alguns entendem que a Bíblia é errante. Ela tem erros e ela tem muitas interpretações. Então, vamos lá. A maioria dessas pessoas que falam isso não conseguem me explicar a história da Bíblia. Todo mundo imagina. Eu até tenho um podcast sobre isso, do catolicismo, porque eu explico como o canão bíblico foi construído. De forma histórica. Então, para a igreja católica, fonte de inspiração são três coisas. A Bíblia é só uma dela. Mas tem o Papa, que é o Papa ex-cátedra, que é o Papa sentado no seu trono. Se ele falar uma coisa, não importa se tem prova. É fonte de autoridade. Você tem que acreditar que é a voz de Deus. E tem o Supremo, os concílios deles, se eles decidirem, ele ia entre eles. Foi o Papa ex-cátedra que decidiu que Maria era imaculada. Então, agora, todo mundo crê que aquilo é um dogma. Ex-cátedra é sentado na cadeira. Perfeito. Então, para a igreja católica, a fonte de autoridade são essas três coisas. Para nós, os protestantes, sola escritura. Para alguns calvinistas, é sola treta. Estou brincando. Sola escritura deles. Põe a bateria. Sola treta. Para nós, alguém pergunta, por que os arminianos, o Wesleyan, não tem muitos escritos? Porque para nós, a Bíblia é simples. É simples. Quem pega a Bíblia e lê ela, hoje, se converteu e vou ler a Bíblia, ele vira calvinista ou arminiano? Eita. De forma simples. Jesus quer salvar todo mundo ou só alguns? Se você lê a Bíblia pela primeira vez. Simples. Muito boa. Mas aí vem um teólogo e te convence do contrário. Mas se você lê ela simples, se você lê a Bíblia de forma simples, você crê que Jesus vai arrebatar a igreja? Simples. Está escrito. Você crê no Apocalipse? Sim. Jesus vai voltar? Sim. Mas aí vai vir teólogo, libera a fala? Não é bem assim. Então veja. A teologia que é veiazada, a Bíblia, do jeito que você lê, é simples. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus em que sentido? Eu, falando, sou minha palavra. E eu posso falar que fulano pecou. A Bíblia é tanto a palavra de Deus que ela não omite nem a história dos filhos de Deus que caíram, inclusive de Lúcifer. E quando você descredibiliza esses textos, que são copilações, Deus falou em toda a Bíblia. A Bíblia é uma biografia da história de Deus que tem até as suas decepções, que são as quedas de seus filhos. Quando eu descredibilizo parte da história, eu descredibilizo toda ela. Se eu conto um testemunho, como você acompanhou vários, e alguém conta só parte dele, toda a minha história é comprometida. Então, quando eu falo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, então eu estou dizendo, mas o que Davi disse? Mas Davi disse dentro da palavra da história, do sopo da história de Deus. A queda de Davi, a queda de Lúcio está dentro da performance, do sopo da história de Deus. A Bíblia, ela revela tudo, até as tristezas e decepções do próprio Deus. A Bíblia diz que quando Lúcifer caiu, Deus fez luto. E ali tem até as falas de Lúcifer. É a biografia de Deus. A Bíblia diz que quando Davi caiu, Deus se entristeceu. A Bíblia diz que Acabe é o rei que Deus mais odiou. E aí você lê os pecados de Acabe, como é que isso pode ser a palavra de Deus? Olha, é toda a história de Deus. E isso me dá crédito na Bíblia, porque Deus não omitiu nem as suas tristezas, os seus lutos. Isso faz parte da palavra de Deus. Então, a Bíblia, você tem a palavra de Deus escrita, você tem a palavra de Deus revelada, e a palavra de Deus promulgada. Perdão. Palavra de Deus encarnada, palavra de Deus escrita, palavra de Deus revelada e promulgada. A palavra de Deus encarnada, que aí é onde esses irmãos disseram que a palavra de Deus é Jesus, mostra que não tem conhecimento teológico. Essa é a prova que eles não são teólogos. Um teólogo nunca vai falar uma besteira dessa. Todo mundo sabe que Jesus é a palavra no singular de Deus, que se fez carne. Mas a palavra no que sentido? Quando Deus disse, Bereshit Bará Vete Ha Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja. Esse haja, ele é verbo. Esse haja que se tornou carne. É esse verbo que saiu da boca de Deus que se fez carne. Então, essa palavra que se tornou carne, agora também é escrita. Aí já é palavra escrita. Logos, rema, promulgada. Palavra encarnada, Jesus. Se você disser, a palavra de Deus é a palavra encarnada, é só Jesus, lhe faltou conhecimento. Na realidade, você está denunciando para a grande maioria que você só vai pousar de ter conhecimento para quem não tem. Quem tem vai ouvir isso, talvez ele nunca vá te responder. Mas ele vai falar assim, eu pensei que esse cara tinha certo conhecimento. Então, a palavra de Deus encarnada é Jesus. A palavra de Deus escrita é tudo que saiu da sua boca. Veja, não só de pão vivo homem, mas de toda palavra. Ali nós temos o plural. Veja, foi Jesus que disse isso. Se ele é só a palavra de Deus, onde fica toda a palavra que sai da boca de Deus? É toda a palavra escrita que sai da boca de Deus. Agora, quando eu leio a Bíblia, toda a palavra de Deus é de Deus toda. E a parte, tudo aquilo. Quando você prega, você prega só a coisa boa de Davi? Você está pregando a palavra de Deus até o pecado de Davi com aquela mulher linda, 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 chamada Betseba? Mas como é que você sabe que ela é linda? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. Mulher feia não tenta ninguém. Então, ela era bonita. Não é verdade? Então, como que você sabe que a história de Betseba, e eu estou pregando ela, porque ela está dentro do essopo da biografia de Deus, que é a palavra de Deus. É como se Deus estivesse narrando para um filho. Vou te contar toda a minha história. Lá no início, o tal do Lúcifer caiu e não sei o quê. E ele fala e também teve o Adão e não sei o quê. Se eu tiro um pouco, eu estou tirando toda a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é toda a Bíblia. Sobre os canons, a Bíblia, os 66 livros, toda ela vem antes dos livros católicos. Então, aí foi quando Constantino pediu que se acrescentasse a esses livros. Isso está dentro da própria história católica. Convido a participar do meu podcast Catolicismo. Mais um merchan. Toda vez que você fala isso, eu vou pôr um cifrãozinho ali porque mandou... Todo mundo manda lá. Tem lá, Catolicismo. Então, respondendo sobre a questão da palavra de Deus, toda vez que um irmão vem e diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, ele faz parte de um grupo de teólogos que aí, só deixando claro que a gente ligou uma coisa com a outra, Nicodemus não é. Nicodemus é um teólogo vívido e bíblico. Nosso debate com ele é a questão sensacionista. Sensacional. Que até entre eles tem, como eu disse, HDL é continuista, ele crê na continuidade dos dons. Nicodemus já é sensacionista, até entre eles, ali os calvinistas. Então, que é um homem de Deus, mas de uma linha sensacionista, por isso que não crê em apóstolo, ministério apostólico. Talvez ele tenha birra dos que se dizem apóstolos e não são. E eu até nesse ponto eu entendo até onde ele quer chegar. Tipo um Agenortruque, essa... No caso desse irmão aí, é da birra tem hora. Tem uns que falam, acho que dá vontade de você avançar neles. Você verte sangue do poro, dos poros. Literalmente. Literalmente, porque assim, chega a ser nojento. Sim. Mas, o ministério apostólico do enviado, do missionário, ele está na igreja. O apóstolo, na realidade, é o primeiro a morrer, coitado. É o cara que chega primeiro no campo. É a irmãzinha que está lá no campo e ninguém vê ela. Não, sensacional, mas porque fizemos a separação... Estamos falando do título. Fizemos a separação do Nicodemus, página 1, página 2, sobre essa provocação do próprio Ed, do Vitor, da Zevedo. Aí é outro tipo de gente. Inerrância bíblica, insuficiência bíblica e todas essas... Bom, isolar os fatos que a gente juntou o Nicodemus junto com esse fato. O Nicodemus é só a Escritura mesmo. Ele pode interpretar do jeito dele, que essa é uma briga de 500 anos aí. Agora, os outros são teólogos liberais, que é o que matou o Evangelho na Europa, que é o calcanhar de Aquiles do calvinismo. O maior inimigo do calvinismo é o teólogo liberal. Por quê? Você começa no Pé de Salvação, estou predestinado. Infelizmente, você vai entrar por um lado, então estou salvo, não sei isso, não sei o quê, não sei o quê, e você entra na liberalidade. Não tem como você fugir. A menos que você fica lutando contra aquilo. Então, esses outros irmãos aí, esses outros que você falou, realmente, eles são teólogos liberais. Eles creem que a Bíblia contém a palavra. Ela não é. Então, ela tem coisas que é Deus falando e tem coisas que é Davi. Tem coisas que é o próprio, tem texto ali do diabo falando, direi no coração, isso, isso, isso. Mas veja, o nosso ponto de referência é que faz parte da história de Deus até essas frustrações. É uma copilação de fala. Você pega a minha frase, põe entre parênteses e cita ela de novo. Interessante. Ela pode ficar recortada e... Mas ainda assim é minha. Deus contou uma história e recitou até aqueles. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. e Deus no meio pôs parênteses lá. Está vendo? Lúcifer, olha o que diz sobre luz. E tu dizias no teu coração, Deus falando, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Observa que ele disse o seguinte, eu vou subir, mas ali é Lúcifer dizendo, Lúcifer está dizendo, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. É Lúcifer dizendo, mas quem falou que Lúcifer está dizendo? Deus. E tu dizias no teu coração, eu subiré ao céu. Então você começa a observar que, por exemplo, sobre Davi, e Davi disse tal, 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 mas quem está falando que Davi disse? O escritor. Então ali nós temos o profeta Samuel contando a história do próprio livro de Samuel, temos o livro dos reis, ali o próprio escritor, ele vem e copila as falas, o próprio Adão. Então no princípio que Deus criou, aí vem tal, tal, quem escreveu ali? Moisés. E aí Moisés vai falar as falas de Adão. E Adão e etc. E Adão disse, e Eva disse, então veja, eu tenho toda a palavra de Deus narrada pelos profetas que Deus deu a eles e no meio você copila essas histórias. E essas histórias literalmente são em parafrases mostrando literalmente a veracidade do que Deus falou. Agora, quando eu digo a Bíblia não é a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu só aceito aquilo que Deus falou sem contar. Deus falou mas não contou. Não, eu falei isso, mas isso foi Davi que disse. Essa história de pecado, Deus contou a história de Davi, Deus contou a história de Lúcio, Deus contou a história de Saúl, Deus contou a história, então, e aí entra o parafrase, mas é Deus contando, narrando a sua palavra e dentro dela está todo o sopo histórico da humanidade. se você lê a Bíblia como sendo a palavra de Deus, você vai falar assim, uau, Deus é tão tremendo que ele não omitiu toda a história. Cara, 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 tem bala na agulha, eu vou, eu tenho um universo aqui de temas aqui, a gente vai, pode ir construindo, a gente pode ir mergulhando em cada assunto e um vai conectando ao outro porque é leve conversar, é fácil e você tem propriedade, não é rasgação de seda, você é uma pessoa que estuda, é visível, é um erudito, então a coisa pode fluir, mas como o nosso tempo é dinâmico, eu quero aproveitar, só vindo aqui. Só preciso concluir a parte da palavra revelada, encarnada e promulgada para fechar. Por favor. Palavra encarnada é Jesus, palavra escrita é a própria Bíblia, palavra revelada é a palavra, veja, palavra logos é escrita, é a palavra objetiva, essa não vai mudar, quem acrescentar um tio presta conta. A palavra revelada, a promulgada é a palavra que é dita pela boca dos servos de Deus, essa é sujeita a erro, porque o homem tem um coração enganoso. Então assim, Deus pode ter falado na minha boca? Pode, mas como eu vou saber o que ele falou? Pela palavra escrita. Se ela converge com a escrita. Aí é Deus. Então, essa é a revelada, essa é a palavra, por isso que é chamada de palavra subjetiva, dita pela segunda vez, ou promulgada, dita pelos santos, profetas, etc. Então, palavra encarnada, Jesus. Logos, palavra escrita, rema, palavra revelada, ou promulgada. Então, quando alguém vem e diz que a Bíblia, a palavra, a palavra de Deus é Jesus, ele faltou a aula desse dia. De considerar todos os outros polos que também são a palavra. Ou ele faltou a aula ou nunca teve ela. Ou nunca teve. Agora, um viés também desse recorte desse evangelho liberal, é o que surgiu aí essa ebulição. Então, a gente tem essa discussão de identidade de gênero, toda essa questão... Vai aceitar tudo. Vai aceitar tudo. E a gente tem hoje, por exemplo, uma Lana Holder que transformou, encabeçou aí um ministério, uma igreja, onde é uma igreja que ela define como inclusivista, porque também tem uma discussão de uma igreja inclusiva e uma igreja inclusivista. O fato é que a discussão da homossexualidade ali é uma discussão extremamente... Não existe esse mal nesse recorte de amor. Como é que... Porque não existe a discussão não só da sexualidade. Não existe do adultério. Não existe nada. Então, veja, o evangelho, ele é inclusivo do homem, não do pecado. O problema da hipergraça é que ela voltou a justificar pecado. quem justificava o pecado era a lei. A diferença da lei e da graça. A lei cuidava do pecado. A graça do pecador. Quando nós entramos no tempo da graça, a graça passou a cuidar do pecador. Essa é a maravilha do evangelho. Mas o que o evangelho moderno está fazendo? Ele não está aceitando as pessoas mais. Ele voltou a ser lei, voltou a lidar com aceitar os seus pecados. E aí que está o ponto. Então, não adianta você aceitar meio pecado. Você tem que aceitar tudo. A homossexualidade não é mais pecado do que, por exemplo, o cara que defende a família, mas já está no terceiro casamento. Eu vou te dar um exemplo. Essa é bem polêmica. Recentemente, postaram uma... Estou vendo ali a Mulher Maravilha. E postaram uma foto no Brasil, se alguém puder até me... Uma breve pesquisa aí. Do Superman beijando a Mulher Maravilha. Vocês pegaram essa fase? Sim, sim, sim. Acompanhe aí. Então, eu tenho 180 revistinhas de quadrinhos da DC. E todos os filmes do Super Homem. Desde Smallville, as 10 temporadas, quanto que dá? 24? Faz um cálculo. 24 episódios por temporada, 10 anos. Você vai ver quantos filmes eu tenho. Você tem tudo isso? Todos. Os 10 anos. Desde quando ele vai aprendendo seus poderes, etc. Quando eles colocaram o Superman para beijar a mulher porque a DC decidiu que faria um filho do super-homem e homossexual. Quando eles colocaram o Superman beijando a Mulher Maravilha, 90% não conhece a história. 90% não conhece a Bíblia. Mas aquele fator, veja, você precisa entender o seguinte, o Superman, ele tem três criptonitas. Uma que mata, uma que deixa ele mal e uma que deixa ele sensual. Olha aí, cara. ninguém sabe. A que mata é a verde, a que deixa ele mal é a preta e a sensual é a enfeitiçada. O Superman é vulnerável à feitiçaria. Então, a primeira namoradinha dele, a Lana, se torna feiticeira e em um dos rituais de feiticeira ela foge a criptonita vermelha. Aí ele fica mauzão, começa a pegar todas as meninas e etc. E na história em quadrinho, na altura, ela pendura nele a criptonita vermelha, ele sai de casa que ele é casado com a Lottes e pega a Mulher Maravilha. Aí essa foto aparece dele beijando, só que ele é casado, tem uma filha e sai de casa e fica com a Mulher Maravilha. Aí o que os crentes fizeram? Postou ele com a Mulher Maravilha. Aí você fala assim, pera lá, homossexual, Superman não pode, mas Adútero pode. Tá, pega. Essa foi interessante. Falta de discernimento ou não? Porque faltou o conhecimento, então gente pregando sobre família, gente pregando sobre tudo, postando. Aí as pessoas, pra defender, não, tem um filmezinho, uma revista em quadrinho do Superman com a Mulher Maravilha. Tem, eu tô acabando de dizer. Quando ele tava com a criptonita vermelha, totalmente fora de si, que aí a Lois tem que quebrar a criptonita, porque ela também demora a descobrir. Não, perdão, termina, termina. Aí ela tem que quebrar a criptonita vermelha, aí ele volta em si. Porque a verde mata, a preta deixa ele mal e a vermelha deixa ele safado, sem vergonha, bebe e vira o o Jiraya. Porque ela, ele é vulnerável contra a feitiçaria. Todo mundo ali, tem um mestre da DC ali, todo mundo que gosta de DC sabe o que eu tô falando. Agora, aí vem um irmão e diz, eu tenho 10 filmes do super-homem. Eu fiquei calado. Quantos filmes eu tenho aí? Você fizer a conta? Não, deu, deu, nem dá. 240 só série, fora os filmes que eu tenho todos. E as revistas e quadrinhos. Eu tô falando só 24 vezes 10 anos. Isso é a tradução da palavra ostentação, no caso, né? É uma brincadeira, foi mal. Não, eu gosto demais. É uma brincadeira, pastor. Eu sei. Então assim, quando eu vi aquilo na internet, eu fiquei louco. Olha lá, o próprio pessoal que postou do Superman, o filho do Superman que tava gay, usou aquilo contra eles. Mas ele fez isso na ignorância? Eu posso subentender quem fez? Todos fizeram. Não sabia da história. Então deveria saber antes de postar. Porque foi um gancho pra pegar a gente e pegou. Dois ganchos aí então. Primeiro, tecnicamente o super-homem aí enfeitiçado. Ele é vulnerável à feitiçaria. Ele é vulnerável à feitiçaria. e você tem um viés aí que eu já também queria pegar esse gancho porque você produz um material também que tem uma provocação sobre isso e vai uma questão nessa direção, pegando um pouquinho dessa perna. Quando a gente fala de estar enfeitiçado, parece-me também quase uma correlação com a ideia da pomba gira que eu sei que você já trouxe. É, exato. porque a Lana foi a primeira namorada dele e ele depois acaba que não dá certo com a Lana e se apaixona pela Lois e casa com a Lois. Mas a Lana continua gostando dele e ela vira uma bruxinha. E ela vive direto fazendo macumba pra ele. Aí ela inventa essa criptonita vermelha pela bruxaria. Ela vai lá e faz uns rituais e aí ela faz a criptonita e se ela pendurar nele ou um anel ou qualquer coisa e tiver contato com a pele dele ele vira o safadão. A história do Superman é muito boa. Quem assistir deixa de ser Marvel na hora. Ah, já. Você se converte. Você sai do calvinismo e... Aceita na hora. Você aceita o Superman como o único super-erói. Eu te recebo como... Eu te recebo como super-erói. Super-erói. E aí ela... Se ela põe em contato com a pele dele a criptonita vermelha ele vira o sem-vergonha. A preta deixa ele mal. Ele começa a querer matar e... Terrível. E a verde mata. São três kriptonitas. Agora, você vai falar isso para as pessoas e elas pensam que assistiu os três filmes do Christopher River ou do Henry Cavill agora sabe do Superman. Ou então viu lá no Google tem uma revistinha dele namorando com a Mulher Maravilha. É. E por quê? Porque ele estava enfeitiçado e saiu de casa e foi pegar a Mulher Maravilha que já gostava dele. Agora, essa alusão da bruxa eu sei que você também tem uma provocação sobre Hollywood tem aquela conexão com a famosa Lilith que eu sei que está presente no seu livro também você gastou energia sobre isso ela tem alguma conexão aí com Lilith? É aí nós vamos na série Supernatural do Sam e do Jim né? Que Lilith é o maior inimigo dos dois né? Lilith é um demônio famoso na Bíblia é um demônio não é a primeira mulher de Adão é uma estupidez falar isso que é outra coisa dos mesmos criadores de a Bíblia não é a palavra de Deus sensacional Lilith é a primeira mulher de Adão então assim quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus é porque você já inventou tanta coisa que agora você tem que descredibilizar a fonte pra não descredibilizar o que você falou porque aí você falou e só vão te ouvir porque se eles forem na Bíblia e ver que o que você falou não é verdade você perde a credibilidade mas quando eu descredibilizo a fonte eu continuo com credibilidade então eu descredibilizo a fonte eu digo lá que Lilith é a primeira mulher de Adão e não tem prova pra isso mas a Bíblia veja bem a Bíblia não é a palavra de Deus então eu posso ler outras coisas aí você tem na Kabbalah no Talmud uma história mística judaica de que Lilith era a primeira mulher de Adão e um fantasma Lilith é um demônio na Bíblia que o judeu mais tinha medo a rainha dos demônios registrada no livro de Isaías e ela é um demônio terrível e ela é um vampiro ela matava os maridos e etc o judeu entende que ela andava de noite etc Hollywood tem muita coisa de Lilith aquele filme de Noé do Rochelle Crow ele é baseado na história do Dilúvio baseado do livro de Enoch muita gente escandalizou que tem os Néflins etc mas quando na altura que eu assisti isso é heresia isso é uma vertente cabalística que a cabala é o o kardecismo judaico é o espiritismo judaico é como o judeu espírita crê no nosso cristianismo tem um espírita que crê nos espíritos o judeu tem aí o cara pega isso aí porque rabino é verdade como assim pera lá o rabino cabala crê em reencarnação então nos falta o que discernimento se eu entendo que a bíblia só ela é a palavra de Deus eu vou ler o livro de Enoch de Macabeus de sabedoria e etc como fonte histórica não como fonte de autoridade os 66 livros eles são muito perfeitos para mim e eles são suficientes para me fazer construir ideias e desconstruir heresias mas quando eu tenho tanta ideia tanta ideia tanta ideia eu tenho que descredibilizar a fonte para que eu não seja descredibilizado normalmente quem ataca a bíblia ele não pode não quer ser atacado por ela porque quando você não muda de vida você muda de teologia que é mais fácil peraí que essa daí também quando você não muda de vida você muda de teologia agora só uma pausa toda essa essa recorrência aos livros históricos que não estão presentes não tem nenhum problema disso não tem nenhum problema o meu livro Anjos e Demônios eu começo ele e falo esse livro ele foi escrito todo ele doutrinariamente baseado na bíblia e historicamente em tudo então eu cito Talmud Gemara eu cito tudo Epopeia de Gil Gamache tudo tudo cito tudo mas como fonte histórica então fulano disse isso em tal tempo de H. Pember agora quando eu cito aquilo eu escrevo no próprio livro isso para nós não é autoridade eu pego os fatores históricos a minha autoridade é a bíblia quando você lê meu livro você sabe certinho o que eu estou dizendo que é autoridade canônica bíblica ou que é histórico o problema do crente é que ele ouve o Nicodemus falar o Hernandes Lopes falar o Hernandes Santos falar e a cabeça dele está uma confusão tão grande porque ele mesmo não tem conhecimento então o primeiro que falar faz a cabeça dele mas a culpa é do crente isso é interessante porque isso também tem uma correlação eu sei que você tem uma boa relação com o Anderson Silva e ele faz meu amigo querido e já tive a oportunidade de bater um papo com ele também gravado inclusive não vou deixar o link mas vale muito a pena você assistir o título do vídeo é Jesus sou gay e agora mas é a provocação do próprio livro que ele produziu mas o Anderson ele também traz alguns ele consegue trazer uma interpretação da realidade você usa muito bem isso essa questão do cinema da arte e ele traz muito esse debate político e ele apresenta também a forma que o diabo utiliza para sequestrar a mente para cativar para atrair e um desses debates é quando você fala do marxismo cultural e aí você fala de Gramsci que ele entra por debaixo de toda a cultura e consegue cativar as pessoas para um esse é o coração do satanismo você foi na essência eu não consegui nem transformar em pergunta mas o satanismo ele vai usar exatamente primeiro o que é o satanismo o satanismo você tem o satanismo filosófico e o satanismo religioso o pior é o de Leveley que não é o religioso quando o diabo caiu ele não disse para Adão me ame ele disse se ame satanismo é literalmente negar satanás e Deus peraí repete essa frase qual? que você acabou de falar o satanismo é literalmente negar satanás e Deus satanás isso é Leveley esse é o satanismo original é o satanismo de fato não há Deus não há diabo então não pensa que satanismo é uma igreja aberta igreja para o satanás isso é religião então satanismo é Gramsci satanismo é Marx satanismo é Rousseau é iluminismo satanismo é meu Deus é o dinheiro satanismo é eu sou meu Deus exatamente o que o diabo falou para Adão se ame caraca satanismo é negar a existência do cosmos como sendo divino mas do cosmos é aceitar a existência do cosmos científico de de Halpings de Cacou ou seja de todos apesar que que Einstein era um evangélico um servo de Deus fervoroso e e Newton era um pastor eles nunca vão te falar isso os pais da ciência então o satanismo eu não creio no que você crê pronto esse é um satanista por isso que maçonaria é os sem religião até o grau 20 depois vem Baphomet até o grau 20 eles vão vendendo um Jesus ainda? não eles não vendem Jesus eles vendem eles vendem nada eles vendem a boa ação uma fraternidade mas depois você vai ter que a primeira coisa que você vai fazer depois é rejeitar a sua fé e aceitar o Baphomet que é o bode esotérico aí sim aí você já vai virar já entrar num grau aí nós estamos falando de Lúcifer já aí já é um troço luciferiano quem sai ganhando com a ideia de que o diabo não existe se eu sou um cara que o meu foco é trabalhar sem ser notado eu sou um traficante quem sai ganhando e ninguém saber que eu sou traficante eu o diabo é um delinquente então por que que o diabo quer que você creia que ele existe então o diabo não tem interesse em uma adoração consciente ele não se interessa por uma adoração consciente eu estava dizendo para um discípulo agora do pastor como que eu sei que eu estou sendo atacado pelo diabo gente só tem uma maneira do diabo fazer parte da sua festa estragando ela a maneira do diabo participar do seu momento estragando ele então você está num momento nossa que alegria por que que isso está acontecendo hoje justamente nesse momento é a maneira do diabo participar da sua festa então o diabo não tem interesse nenhum em que você faça culto para ele música para ele eu amo o diabo o grande segredo do diabo é eu não creio em Deus isso é satanismo o maior deles é o satanismo de lembre aí vem o religioso a bíblia satânica 10 do aí é gente que criou um satanismo para adorar o diabo mas não é o satanismo de Gramsci de Marx isso é satanismo Hitler era satanista Napoleão era satanista quando um cara fala não creio em nada então eu não tenho moral por isso que eu posso matar não vou para lugar nenhum isso é satanismo então porque a mensagem que o diabo pregou para Adão foi essa para Nirod foi essa nossa ame a si mesmo ame a si mesmo não tem céu não tem inferno não tem salvação não tem nada apenas viva agora essa é a pregação do diabo então se eu sou bolsonarista é porque eu creio no que o Bolsonaro fala sou petista é porque eu creio no que o PT fala sou é é bonchevista sou napoleonista se eu sou satanista é porque Jesus falou para os fariseus vós sois filhos do diabo porque satisfazeis a vontade dele Jesus falou que os fariseus são satanistas porque estão fazendo o que o diabo diz ainda que não na boca deles eles diziam que não a partir do momento que você pratica a pregação central do diabo na bíblia que é se ame aí entra naquele debate que você perguntou lá da Ferraria e etc a partir desse momento que você entra nisso é satanismo quando o diabo foi tentar Jesus ele disse tudo isso eu te dou ele não disse preste muita atenção nisso tá vendo tudo isso aqui é meu eu te dou o que o diabo queria transforme a pedra em pão seja o cara o segredo do evangelho é altruísmo o evangelho de Cristo é altruísta o do diabo é você Jesus Deus te exalta depois de te abater Deus te abate para te exaltar depois o diabo te exalta para te abater depois o satanismo é eu quero porque a raiva do diabo é você mas o diabo percebeu que ele só vai destruir se você se colocar acima de Deus qual foi a mensagem central do diabo Isaías 14 12 eu subirei ao céu me assentarei acima das estrelas de Deus e colocarei o meu trono então vê ele foi egocêntrico o orgulho então isso é o coração do satanismo agora ele quer que essa doutrina essa religião se espalhe em todos os corações cara não peça perdão cara não se humilhe cara e não seja altruísta pense em você pense no seu dinheiro pense esse negócio de se arrepender por isso que a hipergraça é um câncer só o diabo sai ganhando com evangelho sem cruz sem arrependimento um evangelho que você não tem que se preocupar com santidade Deus sai ganhando o que com isso nada eu estou tentando construir dentro desse raciocínio a provocação sobre o que acontece com o advento da internet hoje com essas milhares de lives 5 horas da manhã 4h58 4h57 os gurus da internet trazendo toda uma provocação que ela possui um recorte do evangelho e juntamente com esse recorte do evangelho tecnicamente esse sopro dessa frase de ame a si mesmo se valorize se empodere ganha dinheiro alcance a sua liberdade financeira o coração do satanismo esse é o coração do satanismo Deus vai veja Jesus nunca disse que ele iria subtrair de vocês ele disse busque primeiro o reino de Deus o contexto do texto é aquilo que os pagãos pedem eu lhe dou o que os pagãos pediam casa carro bens Deus vai te dar isso mas primeiro vem ele aí é o coração dos 10 mandamentos amarás o senhor teu Deus sobre todas as coisas segundo não farás para ti imagem de escultura não terás outros deuses diante de mim o que é um outro Deus é um seu Deus a sua imagem semelhança isso é satanismo é o baal é o bezerro de ouro é quando você põe outro até você no lugar de Deus é o seu bezerro de ouro por isso que nós devemos tomar muito cuidado a maneira com que você passa o evangelho para as pessoas porque elas podem estar indo ali porque elas estão em cima do pináculo você pode estar sendo usado pelo diabo para dizer está vendo tudo isso eu te dei se você me aceitar como seu salvador esse Jesus aí não é o Jesus da cruz é o Jesus da ponta do pináculo te dou tudo isso mas me aceite quem não quer um Jesus que te dê essas coisas eu posso interpretar porque eu imagino o quanto isso é a voz do que clama perfeito certo no deserto porque em uma terra onde você tem você tem o oposto sendo gritado hoje na internet você está gritando ali com o megafone dizendo isso daí você tem que discernir o exercício do discernimento da audiência ao ser ao ser tentada por esses convites é qual é discernimento é um dom treinado por exemplo humildade é um dom é aprendei de mim que sou manso e humilde mas é um dom treinado Jesus mandou você aprender a ser manso e humilde assim como discernimento discernimento é um dom treinado o que é discernimento é você uma senhora de idade a minha avó dizia se vê rastejando mata que é cobra os coach fala isso hoje ganha dinheiro se vê rastejando minha avó dizia tem dois tipos de gente no mundo os fazedores de história e os contadores de história decida que tipo de gente um coach vai ouvir isso ele vai falar pra 10 mil pessoas vai ficar rico depois do que eu disse aqui mas foi minha avó que disse só tem dois tipos de pessoas no mundo quem faz história e quem conta qual você quer ser mas o nome disso é o tempo deu a ela sabedoria o tempo deu a ela discernimento ela batiu e falou assim tem algo errado nessa pessoa mas isso é o que ela se decepcionou tanto ela conheceu tanto de gente que ela passou a ter discernimento que é o que o povo não tem hoje então a gente ensina o povo é dissir na voz de Deus já te falei sobre falar na consciência você tá vendo ali um cara esse cara é muito radical a igreja saiu perdendo não pode ter sido Deus que falou a igreja tá ganhando fácil também não foi Deus que falou eita lasqueira porque nada vem fácil pra nós crentes é assim o crente não sabe pecar o mundano rouba ele pode roubar há 30 anos um dia ele pode ser pego mas se o crente roubar hoje ele vai pra cadeia o crente peca o cara tira uma foto dele lá no motel o crente não sabe pecar então se ele fizer coisa errada vai cair a casa pra ele então a gente precisa entender assim que pra nós o caminho é mais duro porque nós estamos numa terra inóspita vocês serão colocados como ovelha olha você pode ter um carrão não tem pecado nisso não gente mas eu tenho que desejá-lo ter? eu nunca pedi e tem e é mal desejar ter? olha não é mal você desejar nada contanto que você tenha pedido a Deus e que ele tenha lhe dado e você tenha sido humilde pra receber isso o pecado tá no coração e pastor mas como assim? não é pecado você comprar um iPhone no Brasil de 14 mil pecado é você chegar e falar que não pode dar um dinheiro pro mendigo não pode ajudar a comprar uma cesta pra um irmão mas você acabou de comprar um iPhone de 14 mil aí pra mim é pecado agora eu tenho um iPhone de 14 mil eu tenho uma televisão não sei quantos prolegado mas o pobre precisa eu ajudo o outro precisa eu tô ajudando sempre as pessoas então mas deixa eu tirar uma dúvida esse recorte no sentido de assim pô você pede pra Deus e Deus te dá a tradução prática o coach tá dizendo assim pra gente é você estuda trabalha empreende plana insere as suas sementes e aquilo vai florescer em algum momento parece que a sua frase em si ela também tem essa uma conexão com esse aspecto de plantar colher estudar também perfeito assim ó empreender trabalhar escrever livro montar editora tem coisa que é aí que tá então nós eu tenho uma editora sim foi provocativo eu eu nunca vivi de igreja assim não é graças a Deus graças a Deus no sentido de de não ter que sofrer como alguns pastores porque 90% porque quando você fala esses pastores são é os que você conhece então é a minoria quando você vê um cara ficar milionário no ministério então você vê que não é a maioria a maioria dos que eu conheço eles tem que ter a arrecadação da igreja sustentar a igreja pagar o aluguel sustentar o sonso e ainda sustentar seus dois três filhos então vai trabalhar se ele for trabalhar ele não pode ser seu pastor não vai te visitar não vai no hospital e etc e aí a maioria dos que eu conheço vivem nesse sofrimento muito grande então eles tem que pagar as contas da igreja e ainda comer agora tem uns que realmente vivem do luxo e o evangelho não é obrigado a pagar luxo pra ninguém pra ninguém agora o obreiro vive do salário então a igreja tem condição de dar um bom salário maravilha luxo se você conseguir administrar bem o que você ganha e aí fazer um luxo aí o problema é seu então eu no meu caso desde o início eu escrevi meus livros estão entre os mais vendidos no Brasil tem inglês tem português tem espanhol só precisei de dinheiro de igreja naquele primeiro ano da pandemia que aí não tinha como viajar e vender livro aí sim as duas igrejas que eu sou pastor me fizeram um salário nessa altura porque eu vivo de venda como muita gente aí então eu vou ir vender livro pra quem? pra fantasma nessa altura eu precisei mas eu tô pra Lilith então mais ver nós estamos falando aí de 25 anos de ministério caramba então eu tenho 41 anos de idade poxa então nesse período foi o período que eu precisei de resto foi muito trabalho e batalha vendendo livro viajando vende um aqui vende um acolá vende um acolá e aí sucesso é isso é todo mundo saber um dia ou outro o que você faz um dia ou outro todo mundo soube e começou a comprar o meu problema com dinheiro e igreja eu não tenho problema nenhum no crente próspero boa definição de sucesso sucesso é todo mundo saber o que você faz que top o meu problema com dinheiro e igreja o meu problema com dinheiro e igreja é que igreja não é obrigada a sustentar luxo você quer mais do que você ganha vá trabalhar com outra coisa igreja ela pode lhe dar comida pode sustentar sua casa etc mas não luxo viva como vive seus membros se você tem mais que seus membros aí você trabalha viva como viva seus membros tá pega pronto então essa é a minha definição agora o que nós temos que entender é que tem que tomar um cuidado muito grande e você também não ficar pregando uma autocomiseração na igreja ok pros crentes não lutar e ficar ai Jesus eu só sabe que estou passando fome porque não foi isso que a bíblia diz legal porque se você ora fala se eu me dê só o suficiente como é que você vai dar oferta para missões pra você ajudar o pobre você tem que ter um nível de riqueza então a gente chegou no ponto x talvez esses coaches eles não encontraram justamente esse gap aonde a maior parte da pregação da igreja brasileira ela tá nesse recorte dessa autocomiseração e eles encontraram não tô defendendo nenhum deles e eu quero entrar já a fundo nisso mas eles encontraram um espaço aí no coração das pessoas entre um a mensagem diabólica no sentido ame a si mesmo mas o dois não é só essa autocomiseração plante e semeie olha o universo que você pode também consegue entender a espécie da pergunta o apóstolo Paulo disse e vocês serão enriquecidos em tudo segundo a Coríntios 9 para que possam ser generosos então pronto eu não posso chegar orar e falar se eu me dá só o suficiente eu preciso ser generoso eu preciso ajudar o próximo eu preciso ajudar o mendigo na minha igreja eu ensino os membros a esmolarem e as pessoas questionam isso é quem não dá esmola não dá futuro quem não dá esmola não dá nenhuma coisa nem outra eu não tô dando esmola pra dar futuro é socorro ah mas eu vou dar o dinheiro o cara vai se drogar mas e se naquele dia ele tava com fome eu vou prestar conta diante de Deus então eu não tenho que julgar a pessoa então eu ensino o povo a esmolar eu ensino eles aí no restaurante deixa com um boquinho uma marmitinha que o cara vai pedir no sinal então se você pra você ajudar ah eu não quero ser rico aí eu pergunto você quer ajudar o próximo ah isso eu quero você precisa do nível de riqueza o senhor quer ser rico eu? sim eu preciso é diferente mas o desejo humano lá no não profundo do seu coração nunca pedi não aí que tá riqueza é uma missão e não pode ser uma ambição você precisa ser rico se você se Deus converteu o seu coração veja nós cavamos poços na África se você pesquisar poços em Sofala nós cavamos um poço de 30 mil dólares e na época que deu o tsunami em Sofala em Beira destruiu tudo e não tinha água potável e o Fantástico filmou aquilo e você que tá me assistindo pode fazer um dar um youtube aí poço pastor Hernani cavou poço na África em Moçambique é um deles né e aí o Fantástico filmou só tem água potável a 60 e tal quilômetro de Beira e filmou o nosso poço e o povo fazendo fila pra beber aquela água eu e a minha esposa choramos em casa mas eu tô falando isso agora porque tocamos no assunto mas você veja nós cavamos e demos esse poço tá lá tem 15 mil habitantes naquela vila era a única água potável e é a única água potável dali eles bebiam uma água barrenta do riacho que morre bicho que eles lavam roupa que tomam banho então eu fui lá e vi eu vi uma criança dentro de um balde de água suja e ela entrava e depois bebia água entrava dentro do balde eu falei assim eu preciso fazer algo eu fui lá e construí um poço e não falei isso pra ninguém caraca e eu preciso ou não preciso de riqueza pô então aí que tá não é que eu quero eu preciso Paulo diz eu vou lhe enriquecer em tudo para que você seja generoso como que você vai ajudar um próximo como que você vai ser generoso ó há um tempo desse atrás eu tô respondendo a sua pergunta um pastor tava com a filha pintando a igreja a filhinha pequena ia pintando a igreja ele mesmo comprando a tita e pintava Deus mandou eu fazer uma oferta pra ele não vou dizer o valor evidente mas era uma oferta que iria ajudar ele pelo menos em seis meses por que você não vai dizer o valor? por que não? para não ser uma coisa que que de ostentação e etc e as pessoas questionam isso tá bom foi 30 mil reais isso é top velho isso é top de verdade pô é 30 mil reais de oferta aí eu e minha esposa abriu o computador e foi lá me falou me dá seu pix e mandou mandamos 30 mil reais pra ele e era exatamente o que ele precisava mas isso a gente faz direto eu não vou ficar apostando e etc agora como que eu não preciso de riqueza? eu vou ajudar quem se eu também preciso de ajuda? agora pobres você sempre vai ter o problema de você deixar pro povo que eu por que que eu vou comprar uma Ferrari se eu posso cavar quantos poços? eu tenho uma boa casa e tenho um bom carro por que que eu vou fazer isso? então tem coisa que eu acho que é pecado eu tive agora nos Estados Unidos e eu vi que esse iPhone custa nos Estados Unidos 1.200 dólares eu não tive coragem de comprar se alguém me der eu ganho eu quero no Brasil hoje é 14 mil eu vou esperar o meu quebrar estragar pra mim eu poderia o dinheiro é meu eu não vivo de igreja eu sou um dos maiores maiores vendedores de livros no Brasil nós temos nós temos uma bíblia temos poucas casas publicadoras no Brasil eu poderia comprar mas eu não tive coragem porque eu tenho tantos não é porque é pecado porque eu tenho tantos projetos que se eu tirasse esse valor pra aquilo eu me sentiria culpado com tantas coisas que eu teria que fazer livros pra traduzir e etc o senhor vende bastante livro você tem uma presença no digital são 380 mil seguidores no Instagram cento e poucos mil no Youtube fora os seus vídeos de pregação que sempre viralizam no Youtube hoje de visualização no canal já passou de 15 milhões cento e poucos mil inscritos é que eu não invisto também você percebeu tem gente que vai em tudo e guirei e fala me segue no Instagram eu nunca fiz isso é um erro eu não sou bom nisso no meu canal eu posto a pregação poderia fazer vídeo curto e alavancar não faço poderia fazer mas eu tenho uma provocação porque com esse com essa pseudo fama entenda-me bem a expressão fama você tem bastante conhecimento você tem um link forte com o Luciano Subirá que é um pastor que tem um de muitos anos e a gente tem um apreciação um respeito um pastor sério e nós vemos hoje alguns coaches que também eles têm se tornado praticamente alguns se denominaram coaches de pastores e coaches e você faz essa menção da Ferrari um dos nomes inclusive eu recebi o Gus Lara aqui ele falava sobre o Kaiser falou sobre o Pablo Marçal e um dos nomes é o Pablo que ele tem um ele acaba tendo um diálogo muito próximo com a igreja evangélica pela amizade dele com o pastor Aloysio pela amizade do pastor Aloysio e ele se tornou um boom no digital ele carrega milhões de pessoas saem em jornal e tudo mais como você lê esse tipo de comportamento eu sei que você é muito diplomático nisso mas como é que você lê esse comportamento olha a linha do Pablo não conheço pessoalmente eu não posso julgar a espiritualidade dele o caráter e a moral dele mas a gente não fala de pessoa a gente fala de ideia a sua pergunta é sobre ideia não sobre a pessoa do Pablo a linha do Pablo é uma linha hoje famosa é a linha do Tony Robbins perfeito nos Estados Unidos então se você vai na Netflix você vai assistir Tony Robbins você vai ver que eu não sou seu guru não sou seu guru e é né ele fala que não é porque é Marx falar que não é mas é então é um encontro com Deus sem Deus as pessoas choram e etc é a mesma linha então desde que surgiu o Tony Robbins que é o grande famosão aí vem não só o Pablo vem o próprio Vieira lá como é que chama ele Tiago Brunet ou não Tiago Brunet até que Paulo Vieira Paulo Vieira o Pablo segue a mesma linha agora ele está transitando um pouco mais no Leva Mais a gente tem que entender que Pablo não é pastor Paulo Vieira não é pastor e eu não posso te responder precisamente se Tiago Brunet é eu sei que Pablo não é e nem o Paulo o Paulo até ouvi o Flo falando com o Pondé ah mas esse é um pastor coach talvez faltou uma informação ele não é pastor nem o Pablo e nem o Paulo Vieira aquilo é uma profissão os crentes foram lá encher o estádio etc porque quiseram cantaram porque quiseram mas ele está ali dando uma aula de uma profissão coach eu não questiono a profissão a única coisa que eu vejo a diferença entre o coachismo e o evangelho é que o coach quando alguém me perguntou eu tive um irmão na minha igreja que fez o método cisco três dias e depois ele pastor e agora quando eu posso pregar falei aqui não mas eu fiz o cis falei e o que que tem tá brincando que ele falou isso eu falei assim então deixa eu te explicar a pregação mata o ego o coach levanta o coach ganha o pregador tem que perder o coach ganha o pregador perde ainda que ganhando ainda que você prospere vendendo livros e etc você tem que estar pronto pra perder e morrer porque o pregador ele tem que estar pronto pra pregar e depois morrer então você pode ficar próspero porque você vende livros você fica conhecido mas se você perder tudo e te prender e te cortar a sua cabeça Jesus não enganou ninguém ele falou que isso iria acontecer aí eu tô sofrendo no evangelho mas Jesus falou que isso ia acontecer ninguém entrou é enganado aí eu tô em depressão Jesus prometeu que você seria colocado que você seria perseguido e etc ele falou você quer ainda assim vão te matar vão te perseguir isso é evangelho pode ser que você por exemplo falamos de Nicodemus é um grande escritor eu duvido que ele é pobre duvido Paulo Júnior um grande pregador do evangelho duvido que ele é pobre ele faz conferência ele também cobre entrada é 50, 80 reais você vai na conferência da Fiel aquilo é uma feira de livros não tem nada de errado eu duvido que 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 John MacArthur é pobre é um dos maiores escritores do mundo John Piper é pobre mas agora estão em pecado não mas a maneira com que você prega é que todo pregador ou pastor que fosse rico estivesse em pecado não agora se Deus deu é de forma honesta pouco importa o dinheiro o que você comprou o carro que você comprou a casa que você comprou não foi locupletado com o dinheiro do povo ou acima do seu salário da igreja você não tirou acima daquilo pouco importa o carro se você tem porque você vendeu tantos livros etc e o youtube por exemplo falei o youtube me paga e paga bem eu quando eu faço meu meu tcast o superchat paga então não tem nada de errado o problema é você trazer um peso para a igreja que você é pastor eu agora tenho um padrão de vida alto então eu tenho que ganhar tanto salário então abaixa o padrão abaixa porque igreja não tem que pagar a luz de ninguém sobre o pablo respondendo a sua pergunta sobre o pablo não conheço nós temos isso é uma linha de pensamento dele é como ele crê ele tem a luz que ele ele entende dela ele vai dar conta disso diante de Deus eu se você perguntar e aí nós temos uma outra linha de pastores que não pensa como ele gente séria não que os que estão com ele não sejam pastor Luiz é um homem muito sério e etc tantos outros mas é uma linha é um meio de pensar se alguém quer segui-lo que tem o discernimento e assume a responsabilidade de não dizer que está enganado etc ninguém é criança você indicaria para alguém segui-lo? não essa pergunta foi cruel perdão não queria ser cruel não foi minha intenção não porque eu não creio que ele esteja não seja um homem de Deus etc não porque no meu ponto na minha ideia de evangelho no meu ponto de vista aquilo não é evangelho é uma profissão se eu procurar o Pablo para ser um bom coach um bom vendedor um bom etc beleza se eu procurar o Pablo para pastorear uma igreja para crescer como um servo de Deus você está na profissão errada porque evangelho não é profissão é vocação agora eu quero o Pablo quero o Paulo Vieira para eu me destacar no ramo de negócio maravilha na minha igreja eu tenho os quatro coach profissão separaria aí os polos mas não é evangelho gente eu não posso no mesmo ambiente encher um povo que canta que ora e espiritualiza o Pablo estava ali ensinando o povo a ficar rico o vendedor precisa disso o empresário precisa disso o evangelho se Deus der é para compartilhar não é para acumular agora eu vou me juntar a um coach a um Tony Hobbs e passar a ler Tony Hobbs um amigo meu estava lendo Tony Hobbs ele acabou de assumir uma igreja e me mostrou olha o que eu estou lendo você está lendo a coisa errada ou na profissão errada ou você vai ler outro ou você entrega a igreja porque isso aqui é para vendedor é para empresário mas é pecado em nenhum momento eu falei isso eu estou dizendo que Tony Hobbs está treinando a sua mente para não ser derrotado o que é bom no caso o que é ótimo no ramo de negócio no dia a dia todo mundo aqui é empresário agora você quer pregar evangelho subir fazer o cara se arrepender se converter viver Jesus você está lendo e ouvindo coisa errada porque o seu nível espiritual determina seu referencial porque que as pessoas ouvem só isso porque é o nível espiritual dele agora você que está me entrevistando o que que você quer de Deus veja Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem é espírito então a maneira única de acessar a Deus é através da oração não através do cultismo você quer acessar a Deus ou dinheiro você quer acessar o dinheiro trabalhe aí você até precisa de um bom coach para você não desanimar porque o mundo de negócios é cão o cara te engole puxa seu tapete então o coach você sai uau eu vou melhorar nisso nas minhas vendas beleza mas quem que você quer acessar Deus então vai orar de madrugada de noite vai buscar Deus vai jejuar vai ler as escrituras então você tem que entender primeiro você é pastor você é pregador você quer bênçãos espirituais você quer Deus você tem que acessar a Deus e aí meu irmão não tem segredo você pode ter o melhor telão na sua igreja melhor tecnologia a maneira de acessar a Deus ainda vai ser através da oração e não vai mudar não se acessa a Deus Deus não tem nada com quem não ora porque quem não ora não quer nada com Deus a única forma de acessar a Deus é a oração quem disse foi Jesus pedi e dai-se-vos-ai batei pra abrir buscai pra receber e quando ele usa a expressão de onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome em meu nome em em oração veja bem ali dois ou três reunidos em nome é culto nós estamos falando de ofícios espirituais a única maneira de acessar a Deus é através dos ofícios espirituais culto adoração oração é tudo leitura então o culto é uma forma de acesso a Deus porque ele é um ofício claro é um ofício o que é um culto? 1 Coríntios 14 versículo 26 é um culto a Deus então ele não pode ter fundamentos para o homem ainda que você ore por culto cura e alguém é curado Deus foi glorificado ainda que você expulse um demônio e alguém é liberto Deus foi glorificado então num culto você tem salmo você tem revelação você tem profecia você tem línguas tudo isso é para a glória de Deus isso é culto então culto é isso agora eu quero acessar a Deus é a Deus que você tem que buscar eu quero acessar trabalho e dinheiro pode procurar coach um conselheiro um psicólogo quem você quiser não tem nada de errado nisso fantástico eu estou passeando em outros temas mas como se fosse uma ramificação disso e eu queria chegar num ponto que é aquela declaração do apóstolo Paulo e só para continuar sobre a questão do ginásio lá de Goiânia o meu erro ali o meu problema ali é que as pessoas que foram ali do rapaz descer de helicóptero e entrar de Ferrari Porsche talvez alguns não tinham discernimento saber se aquilo era um culto ou um evento para alavancar você a ser um bom empregado empresário a meu ver posso estar errado se eu tiver me perdoe sem julgar não penso que era um culto ou um culto ao dinheiro pode se julgar nesse sentido mas penso que aquilo não era um culto apesar mas cantou você pode fazer uma célula numa empresa e cantar aquilo não era um culto aquilo a meu ver era um negócio tanto que todos que foram apresentados e foram apresentados como milionários como homens de sucesso etc ninguém foi apresentado ali como um avivalista alguém que vai orar em língua alguém que vai expulsar um demônio alguém que vai ganhar uma alma alguém que vai ganhar sua família muito bem observado então quem foi também estava sem discernimento para saber o que você está indo você está indo num culto numa conferência de avivamento o que você está indo quando Paulo diz nele nós nos movemos e existimos tudo bem que é uma citação grega uma adaptação ok existe aí algumas correntes teológicas que eu não vou pegar a interpretação total dela mas é uma provocação interessante que é como se ele dissesse que o universo estivesse na barriga de Deus é uma brincadeira que ele faz entenda-me bem mas é que tudo que acontece acontece em Deus ou sobre Deus nele nos movemos e existimos eu poderia partir da possibilidade de um pensamento de que já que nós nos movemos e existimos nele uma vez que eu estabeleço que aquele encontro também é no nome de Jesus e que os judeus eu sei que você tem lá suas colocações sobre o judaísmo nas sinagogas eles também não ficavam não se reuniam tão somente para uma expressão de louvor e palavra mas discutiam sobre negócios me corrija se eu estiver errado você é o erudito por causa de Salomão ah, você já vai lá na você vai na raiz, né tira e sacode o judeu aprendeu sobre riqueza com Salomão e Salomão ele tinha uma maneira de fazer riqueza primeiro a sabedoria o segredo da riqueza o meu problema com o coach é o mesmo problema com alguns teólogos vou te explicar o cara nunca abriu uma igreja antigamente você fazia uma faculdade de teologia e você escolhia os pastores para dar aula hoje você pega o melhor aluno e faz uma proposta para ele para o próximo ano ele virar professor então agora nós temos quem nunca plantou uma igreja ensinando eu plantar uma igreja tem coach que não é rico 90% deles tem cara que fez 3 meses já fez um facebook no outro dia me procure tem cara que faz um videozinho assim o cara faz um video desse tipo aprenda como ficar rico já viu esses vídeos no youtube já aí quando você vai lá e paga o vídeo ele te ensina como fazer um vídeo para ensinar alguém a aprender como ficar rico você viu isso o cara fala assim padrão padrão do digital aprenda como ficar rico você pensa que o cara vai te ensinar uma forma ele te ensina a fazer um vídeo falando para as pessoas aprenderem para aprender a ficar rico você vê o cara tem que ser estudado pela NASA pela NASA mas esse é o padrão não de todos como eu te disse na minha igreja eu tenho coach eu tive um falei ó você não é pregador mas eu tenho um ministério de homens de negócios empresário aqui para você cuidar que legal pronto isso é legal pronto mas ele tem uma vocação para cuidar de fato desse grupo tem ele sabe falar bem com os empresários isso foi legal aí o método cis vai bem agora púlpito não é púlpito mata o ego não levanta o cara não pode subir num púlpito e falar assim você que está em pecado Deus vai melhorar a sua vida Deus não quer melhorar a vida do pecador ele quer atrapalhar a vida do pecador ele não quer que o cara fique feliz ele quer que o cara se arrependa é aí que é o ponto entendeu o coach nunca o coach ele não é treinado para pregar arrependimento que ele aprendeu outra coisa e aí o coach tem que ter humildade e falar assim gente eu não estou ensinando evangelho para vocês estou ensinando a ficar rico você quer ficar rico fala comigo você quer evangelho procura um pastor um pregador do evangelho e aí o evangélico também o pregador da sola escritura tem que entender o seguinte por exemplo o meu ponto de vista do Marçal não conheço nem pessoalmente etc é que talvez ele tenha que deixar isso claro eu tenho a linha dos pastores que não pensa como ele carleto pai são homens de deus luciano laud jaí são homens de deus mas que também não vão estar na internet para ficar xingando o Marçal interessante eles são eles são neutros não é que é neutro eles tem compromisso com o povo deles exato agora tem uns que Deus talvez tenha dado um espírito inquieto para eles que é o caso do Anderson que acabamos de falar que aí ele também vai ter que responder isso diante deus se Deus deu ele ele Deus que se entenda assim o Marçal diz Deus me chamou para ser um libertador então ele Deus que se entenda e quem vai atrás que tenha discernimento ele que se entenda com Deus também ninguém é criança ah eu fui levado igual aquela menina que eu estou do borderline culpa universal mas nós estamos falando de uma mulher de mais de 30 anos ah lá que Deus dinheiro e tudo mais não estamos lidando com criança pronto concorda então ah eu fui lá e o Pablo me induziu você não é criança a Bíblia diz que você é levado por falta de conhecimento a culpa é sua então a Bíblia diz que quando Jesus vier ele vai dar vai surrar os que conhecem a vontade de Deus e não pratica que ele chama de castigo aos que conhece aos que não conhece e não pratica aos que conhece e não praticam então tem dois tipos de gente o que não conhece que deveria conhecer o que conhece e que não obedece então o culpado é seu por não ter discernimento então veja eu 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 consigo ver o cara eu consigo ler alguns e não desvio ah mas o senhor conhece a Bíblia pois você também deveria conhecer porque a Bíblia não está ali para eu ler apenas é para todos se você é deixado levar o problema também é seu ai de quem vier o escândalo e ai de quem escandalizar posso migrar? pode porque é aquele lance tem uma questão no seu Instagram que é fogo que a gente olha e fala isso é isso é um absurdo aos olhos principalmente dos carnais aos olhos dos naturais os textos que eu coloco não, não, não os cegos enxergando agora acabou de ir um vídeo da paralítica que andou em Miami agora aqui ó eu vi agora? você viu agora? e paralíticos andando eles postaram agora porque eu não não cuido das redes sociais posso fazer uma provocação? pode eu tenho um amigo pastor infelizmente faleceu com o covid e ele era um musicista aqui? não no Brasil tocou com muita gente inclusive eu sou da era no Brasil era da igreja igreja de Deus em Cristo que ela tem raiz na cojique que tem uma forte raiz e a essência lá na rua Azusa William Seymour é a igreja pentecostal de Deus no Brasil uma coisa igreja de Deus outra igreja de Deus em Cristo que veio da rua Azusa eu citei porque eu vi que você citou William Seymour um dia desses ponto ele me contou uma vez que ele estava num estúdio e chegou o cara muito bravo gritando e xingando e falou pessoal cadê fulano de tal cadê o produtor tal a recepcionista sem graça falou ele não está o cara bravo falou mas quem que é o senhor ele falou como quem sou eu eu sou o paralítico que levantou lá e andou no DVD eu quero o meu dinheiro eu quero o meu dinheiro e andou também vivemos um tempo em que isso já virou filme tem vários relatos na internet tem muita coisa você viveu na pele isso primeiro me conta de quem viveu na pele ser usado por isso segundo como eu exerço discernimento pra entender saber se o milagre é verdadeiro ou não bom eu já fui acusado de comprar pessoas eu disse primeiro eu tenho que ser muito rico de chegar em algum lugar e contratar bons atores depois contratar pra eles sumirem porque o cara vem e cobra esse não veio eu estou 20 e poucos anos eu já fui processado em uma cidade ao pé de próxima a Goiânia eu orei pra uma surda ela foi curada ficou curada por duas, três semanas o que acontece Jesus disse que as pessoas podem perder a cura quando ficam em crédulo e aí um parente dessa menina falou você não está ouvindo não não sei o que não sei o que põe a parede de novo e ele era advogado se aproveitou da situação me processou ele fez pronto só que toda a igreja estava como testemunha a própria menina contou testemunho de cura e eu não obriguei ninguém a contar essa causa eu ganhei o próprio juiz perguntou ela ouviu aí a menina falou ouvi por duas semanas então você foi curada eita pega se tem gente se tem gente se tem gente que realmente eu já vi não vou dizer aonde os nomes mas se você quiser falar o podcast você pode falar do cara que falou que a surda que a morta ressuscitou e você vê a mulher piscando lá no caixão está no youtube amplamente pra todos tem vários então você tem vários tipos de milagres você tem o falso milagre o milagre operado pelo diabo que o diabo também faz milagre e você tem o milagre da parte de Deus aí você pode ouvir uma mensagem minha no youtube chama quarta dimensão aí é batalha espiritual tem a quarta dimensão do homem a de Deus e a do diabo o diabo acessa a quarta dimensão e ele faz milagres e o homem faz pela força da mente e tem o falso o teatro tem igreja americana chique rica poderosa que o pastor vai subir pra pregar e o cameraman fala assim agora levanta a mão e finge que tá chorando você sabe disso agora dá um passo pra frente agora abaixa a mão agora sorria então você começa a perceber o que gente o evangelho virou alguns lugares muito é um teatro agora é a hora de você fazer o povo gritar agora é a hora de você rir agora é a hora de você abaixar a cabeça você vê virou um grande teatro já teve evangelista assim dele falar pegar um monte de cadeira e pôr ali agora põe o povo sentado nas cadeiras de roda agora levanta a hora que levantar traz as cadeiras tem é possível agora você que tá me assistindo qual a resposta que você vai dar pra essas mentiras a verdade ou outra mentira ah eu tava na igreja me decepcionei com o pastor me decepcionei com o irmão se você quer aí você vai chegar em Jesus e vai falar assim mas eu quantas vezes eu menti pra você não o senhor não eu quantas vezes eu não o senhor não pois é mas toda vez que você decepcionou com a igreja com o irmão foi a mim que você abandonou a igreja é cheia de falhas porque a igreja é cheia de gente e gente é cheia de falha até Jesus voltar ah mas eu queria ser da igreja primitiva qual as sete da ásia que das sete só duas escapou as outras tinha até troca de casal swing ou a de Paulo que o cara dormiu com a madrasta que o Paulo disse a coisa entre vocês é de Corinto que nenhum mundano tem coragem de fazer então esses problemas que nós vemos hoje na igreja sempre teve agora a resposta que eu dou e aí que está a apostasia a apostasia é abandonar a fé e a apostasia ela vem por vários motivos uma decepção o próprio escândalo briga entre irmãos heresia falsos profetas mas ainda assim eu apostatei ainda assim eu não sou indesculpável porque eu estou firmado em quem ah mas eu estou numa igreja e não sei do pecado do pastor beleza mas é muito difícil um cara que ora um cara que lê bíblia está num lugar de forma enganada porque Deus fala e eu nunca ouço um homem que não ouve a Deus e Deus fala então o culpado das heresias são os hereges então eu costumo dizer que falso profeta é juízo de Deus para falso crente só come ovelha o lobo vestido de ovelha e a ovelha é distraída denso momento denso tenso eu vou para alguns bates para tentar tirar o máximo vai lá talvez um dos podcasts mais longos dona contra mão podcast né o João o meu dá 3 horas o seu dá 3 horas covid eu posso interpretar que ele também é a manifestação de um juízo já que o avivamento segundo perfeito juízo o covid é um mensageiro quando você pega Joel no capítulo 2 Malaquias capítulo 1, 2, 3 e 4 todas as promessas de avivamento eles são precedidos por tragédias é um anzol de Deus para quebrar os corações se Deus não amassar ele não usa e essa não é a linguagem de Deus infelizmente é a nossa Deus não precisaria falar com você pela dor mas você só ouve se estiver doendo então o avivamento ele não vai começar depois do covid o covid é o início dele na profecia de Joel primeiro veio peste primeiro veio guerra primeiro veio 4 bandos de gafanhotos depois ele disse agora depois disso derramarei do meu espírito então o fogo ele vem para queimar madeira fenipalha ainda assim é o mesmo fogo depois purificar ouro, prato e pedras preciosas nós estamos na fase da peneira porque todas as igrejas fizeram um cálculo que perderam aí entre 30% e 40% dos crentes esse é um péssimo momento para se desviar porque você pode ter sido peneirado e não sabe então o que é ser peneirado? é apostatar aí você põe culpa em um monte de gente na hora da apostasia aí o pastor e etc não sei quem etc você decidiu apostatar na hora que você tinha que estar firme então esse é o momento em que as pessoas abandonam a sua congregação eu não preciso de igreja para ser salvo essa é uma frase bem satanista eu não preciso de igreja para ser salvo quando você usa o termo igreja você está separando a cabeça do corpo antigamente eu dizia que eu sirvo Jesus e não igreja você pode dizer que serve Jesus e não placa porque igreja e Jesus é o mesmo corpo você não pode dizer ô narigão cadê seu corpo? não, não preciso eu sou o narigão eu sou o corpo não é ô dedão ou você é corpo ou não é como que você ama a cabeça e odeia o resto do corpo? você pode dizer que não gosta de placa pode dizer que não gosta de igreja você está dizendo que não gosta do corpo de Cristo igreja cheia de defeito eu queria uma igreja perfeita não vá para lá você vai estragar ela ah, eu queria uma igreja para eu me sentir bem vai para um shopping está no lugar errado ah, aqui tem muita hipócrita sempre cabe mais um igreja cheia de defeito porque você faz parte dela eu já vi tanto escândalo na igreja, gente eu já cheguei na igreja para pregar quando eu tinha 19 anos de idade e eu fui antes para o culto e o pastor estava fazendo sexo com a secretária eu vi com a calça arriada eu tinha 19 anos pega 19 anos e o que você fez? fechei a porta mas você pregou nesse dia? preguei e ele conduziu o culto? conduziu como se não tivesse acontecido não acredito eu fui pregar num culto não, mano eu fui pregar num culto eu tinha nessa altura na mesmo período entre 19 para 23 é porque depois dos 40 as histórias é baseado em fatos reais por causa das datas, né? mas as histórias eu lembro certinho acho que eu tinha uns 20 e poucos anos eu preguei o meu jeito de pregar sempre foi muito duro arrependimento e etc nunca mudou e aí um jovem veio e me confessou que ele tinha um caso com o sogro que na altura era o pastor da igreja e aí ele disse que o último sexo que ele fez com o sogro o sogro estava preparando o sermão fez sexo com ele depois só pôs a toalha no colo e continuou preparando o sermão sangue de Jesus tem poder e aí eu estou aqui dizendo pra você que eu amo a igreja quem conhece o meu testemunho e história e lê o meu livro de incrível graça sabe que eu deveria ser um cara revoltado com a igreja filhos abandonados por pais que era pastor e etc mas cara o segredo da sabedoria é a resposta que você dá pra decepção é só isso todo mundo será decepcionado todo mundo é é decepcionado será decepcionado irá decepcionar agora qual é a resposta que você dá pra isso é o segredo da sabedoria e a igreja tem nada a ver com isso um rapaz me mandou uma mensagem no instagram eu li quer ver e ele disse o seguinte deixa eu ver se eu acho essa é ó eu vou ler não vou dizer a fonte mas eu vou ter que ler a frase e ler a minha resposta pra ele porque é assim que andam os irmãos hoje a igreja hoje quer ver ó você citou Sartre aí no seu recorte agora né porque Sartre diz não importa o que a vida fez com você o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você e você disse que a sabedoria é a resposta que você dá pra decepção pra decepção sabedoria é a resposta que dá pra decepção então assim o rapaz me escreveu aqui olha o que é andar no espírito porque eu digo que a única maneira de você vencer o pecado Paulo diz andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne crente que ora deixa de pecar crente que peca deixa de orar se você não quer pecar vive em oração senão você vai pecar quem não ora se não pecou não tem como fugir quem não vive uma vida de oração diária se ele não cai em pecado inevitavelmente vai cair Jesus falou vigiai e orai pra não cair simplificando o evangelho pá é o que eu falo todo crente que lê bíblia de forma simples entende é o teólogo que depois ensina outra coisa mas se eu oro é o ponto que eu tava falando você citou aí agora do rapaz aí o rapaz pegou essa mensagem minha e eu falo gente o segredo pra vencer a pornografia é orar todo dia se você não orar hoje amanhã você vai estar com vontade de cair de novo o segredo pra tua adultério é orar orar você ora quando você ora muito você vai melhorando quando você deixa de orar você vai piorando quem não ora vai ficando tão ruim tão ruim que ele fica insuportável a oração foi feita pra isso então pronto porque veja lá romanos 8 e 26 o espírito nos ajuda em nossa fraqueza da onde vem nossa fraqueza porque não oramos como convém romanos 8 e 26 tá explicado é a gente que não entendeu então veja o grande segredo o x da questão pra mim o rapaz é pastor me ajude a andar no espírito porque eu estou decepcionado eu estou caindo tanto em pecado que eu quero deixar a igreja aí eu falei pra ele assim se só me responde uma coisa de quem é o pecado meu quem tá pecando eu e o que a igreja tem a ver com isso mas é assim que as pessoas lidam o pecado é dele ele que tá caindo em pecado ele disse que vai deixar a igreja o problema é a igreja o cara hoje tá desanimado ele bate na igreja o cara hoje tá desanimado ele bate na igreja o cara hoje tá desanimado ele bate na igreja é porque eu saí da igreja o cara desanima com o mundo todo dia e não sai do mundo ele desanima com o que a igreja sai da igreja não, não me levou pra tem uma provocação filosófica até nas causas disso mas eu quero ir pra um ponto aqui eu iria pra um só um comentário uma possibilidade também esse desânimo e como esse evangelho desse recorte mas dessa liberdade trouxe pavimento pra esses famosos desigrejados e isso virou meio que cool virou virou legal virou bacana você ter um discursinho ser crítico ser crítico você sabe por que? eu disse isso pra um irmão que ele é muito bem intencionado um homem de Deus e ele tá na fase de verter sangue nos olhos nos poros todo mundo passa essa fase e aí você tem essa indignação dos nojos dos escândalos já passei essa fase não que não deixe de ter mas você começa a entender que uma vez eu perguntei na igreja que eu sou pastor senhor por que que eu prego? ele fala você prega pra três tipos de gente o que ouve muda o que ouve demora a mudar e o que ouve simplesmente não muda então por que que eu continuo pregando? pra que eles não tenham desculpa indesculpáveis diante de Deus então eu percebi que a minha voz ela ecoa ela é ouvida por todos é só você escreve um post no instagram quando o post convém os likes vai lá em cima quando não convém vai lá embaixo são as mesmas pessoas mas não me importa eu escrevo porque eu sei que apesar de não terem curtido o comentário eles lerem porque quando convém quando não convém vai lá embaixo porque é assim o ser humano então eu disse pra esse irmão é olha veja bem todos vão te ouvir alguns vão mudar outros vão demorar mudar outros simplesmente não vão mudar agora o x da questão é a minha sabedoria com os órfãos na fé os que tem a mente fraca o cara que se converteu hoje e ele está com fogo no coração e aquilo que eu falo pra ele o youtube a internet é porta aberta e se eu sair na rua aqui tudo que é porta estiver aberta eu não vou entrar então quando eu jogo algo na internet eu posso ser bênção e também pedra de tropeço porque as pessoas não vão discernir vou te dar um exemplo na altura quando um pastor no Brasil falou muito mal de célula muito mal de célula muitos anos atrás uma família que tinha acabado de se converter em célula em Portugal se desviou e estão desviados até hoje caraca porque ele entendeu que célula era do diabo olha o preço desse cara meu Deus então a minha preocupação toda é nossa o pastor Hernando virou político não eu agora pedi sabedoria a Deus porque você pode falar as mesmas coisas com outro tom de outra forma e quem precisa entender vai entender do mesmo jeito e a sabedoria vai fazer o camarada que não tem aquele entendimento de evangelho entender porque sabedoria e conhecimento conhecimento é saber que tomate é uma fruta sabedoria é saber que não põe tomate em salada de fruta sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento é o jeito que fala se aplica a uva passas também eu gosto de uva passas poxa vida pergunta duas rápidas humanizar cachorro aí meu filhinho deita aqui deita aqui na caminha meu filhinho meu cachorrinho compra roupinha pro nosso filhinho pro nosso doguinho cachorrinho e filhinho isso é uma obra satânica hedonismo hedonismo o que que acontece o ser humano arrumou um deus a sua imagem e semelhança um pastor a sua imagem e semelhança uma música a sua imagem e semelhança e agora parentes a sua imagem e semelhança eu não me dou bem com os meus irmãos eu arrumo um cachorro não é arrumar um cachorro porque eu tenho cachorro amo cachorro mas eu trato ele como parente então assim o bichinho é tão inocente tão inocente que eu posso bater nele gritar com ele ser o cara mais mentiroso e ele vai banar um rabinho pra mim então agora eu não tenho filho eu não tenho irmão eu não tenho etc então eu trato o meu cachorro como da família então pra mim é grave isso é grave porque eu trato o bichinho que vai viver 14 anos como se fosse um filho como se fosse um parente então a cada 14 anos eu faço velório de um familiar a cada 14 anos eu tenho que tomar remédio e lidar com uma depressão no mínimo isso não significa que eu ame menos os cachorros do que quem quem tenha mas isso é um é um ídolo pet não é só cachorro gato tudo etc e beijar na boca e chamar de filho e o cachorro lambe o o fiofó e lambe a sua boca e etc além de ser nojento é ridículo pousa de ridículo e veja eu tenho e nós lá em casa amamos os bichinhos e se eu ver fazer mal eu fico louco mas tratar com o filho então por que você não escreve no instagram Hernane cachorro dos santos vai né seu parente não faz nenhum sentido agora eu não amo menos cachorro é Hernane totó eu não amo menos os bichinhos que você que faz aniversário pra eles não amo porque eles pensam que a gente ama menos eu amo inclusive eu sou doido com bicho com cavalo com cachorro com tudo e eu tenho um negócio com bicho com arara com pássaro eu tenho tudo só que eu lido com isso dessa forma eu posso magoar o bicho sem pedir perdão pra ele então é mais fácil é mais fácil dizer eu gosto mais do meu cachorro de ser humano claro claro que você gosta o ser humano você tem que pedir perdão tem que perdoar tem que reconhecer o erro o cachorro não precisa então é cômodo pra mim lidar com aquele animal como se ele fosse meu parente porque é o meu irmão a minha imagem e semelhança o meu filho a minha imagem e semelhança o meu pastor a minha imagem e semelhança e o meu melhor amigo a minha imagem e semelhança porque ele só vai banar o Rabin pra mim aqui é aleatório agora são aquelas aleatórias a gente nem tá manda ver foi produzido foi descoberto na África uma planta que é a ibogaína eu sei que você já tem um diálogo com o Santo Daime um diálogo tem que explicar no sentido de conhecimento não que já usei sim e a ibogaína foi entendido aí alguém um cara que usava drogas ele queria saber como é que era o efeito da ibogaína falavam que ela era um transe de uma geração pra outra geração tinha todo um culto um rito e ele tomou ibogaína e simplesmente ele perdeu a absoluta vontade de usar drogas começaram a desenvolver estudos sobre a ibogaína e identificaram nela algumas substâncias que elas são capazes de gerar os zerar os neurotransmissores dos nossos neurônios é como se fosse um resete cerebral e você passa a não ter aquela compulsão por drogas no Brasil hoje tem algumas dezenas de clínicas que utilizam essa substância essa droga pra desdrogar pra desdrogar é o cigarro eletrônico pra tirar o cigarro de verdade você usou uma vez você não vicia e não utiliza mais é mas ela te leva pra uma viagem ela te leva pra uma introspecção é outra droga é o santo daime é uma droga pra desdrogar álcool maconha essa daí que você falou qualquer coisa que 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 embriaga você a bíblia deixa muito claro tirou o seu sentido não faz sentido é vou lembrar do brother simeon agora né não do kadosh né cristo faz a minha cabeça o café então entraria nesse grupo eu não sei se o café chega a a causar essa dependência você pode me dizer melhor eu não sou do café eu sou do chá e agora eu não sei eu sei que tem gente que treme se não tomar café mas o café ele não não droga ele traz dependência mas ele não droga como coca é não é alucinação cigarro também não não mas o cigarro ele 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 traz reações químicas com a da nicotina não não sim não é uma defesa o café ele altera nesse ponto eu concordo com vocês as pessoas tomam cafeína pra treinar a musculação por exemplo perfeito o café o café em alguns países ele é bebida forte é proibido em Cuba né eu realmente falo com pessoas que são muito dependentes de café tomo cuidado como chocolate qualquer coisa entendi o chocolate também traz dependência né tem gente que fica doido mas deixa eu agora falando de droga droga o que traz alucinação quando nós falamos do cigarro e do charuto nós estamos falando do vício ok o vício aquilo que traz aquela dependência do vício igual no Goiás tem o tal do mascar o fumo né sim ah é o piqui o piqui o piqui eu já não piqui é uma droga é uma droga boa quem gosta só pra brincar vai se matar agora sobre essa questão da droga pra desdrogar você cura uma depressão você toma um remédio que causa depressão já ouviu falar isso esse remédio que cura depressão pode causar depressão esquisito né você toma a vacina da covid e a covid causa coágulo a vacina pode causar coágulo o revotrio revotrio o revotrio dá depressão então assim é delicado esse tipo de coisa esse tipo de situação eu sou da turma da não legalização não legalização agora tem aquela discussão de usos medicinais nós não estamos falando de droga a maconha por exemplo aí não é maconha lembrando que não o uso medicinal não é a maconha nós estamos falando da THC pronto aí nós estamos falando da pasta o menininho que tem doença imunossuprimido e autoimune você faz a pasta nos Estados Unidos e aí tem que importar o canabidrol canabidrol isso aí você tem que importar mas ele não ingere aquilo ele não fica alucinado com aquilo é diferente então se a ciência chegar em algum momento da história em que dentro da hipogaína ela consiga extrair só determinada substância transformar aquilo numa cápsula a pessoa ingerir e aquilo não alterar mas tirar todo esse sub-efeito alucinógeno ela seria interessante para uso fecha aspas mas aí não é tal do uso recreativo nós estamos falando de ciência e medicina sim então o problema da droga é liberar para uso recreativo recreativo é narguile é cocaína é maconha é que mais cigarro eletrônico essas coisas o grande problema dessas coisas é que Cristo satisfaz tudo a suficiência de Cristo cara se você se embriagar do espírito vai parecer uau que interessante cara você fica doidão eu te juro tipo aquela galera que fica pulando e rodando na igreja cara fica fica um são do riso fica senta com o Éder e pergunta quando eu fui ministrar com o pastor Éder quando você está debaixo de uma verpa você está drogado velho isso aqui os tradicionais vão enlouquecer quando eu falo não tem problema mas é uai olha lá o pentecoste o que que esses estão o próprio apóstolo o que que esse povo estão todos bêbados essa hora do dia uai como é que procede os bêbados não é são só galileus estão bêbados nove horas da manhã mas estava o que pregando ali lendo a tora estava um doidão velho por isso que Paulo faz um paralelo não vos embriaguei com vinhos mas vos embriaguei ou seja já porque você vai ficar fora de si João fala eu fui tomado no espírito no dia do senhor ele ficou doidão eu posso te fazer uma pergunta cara que eu eu não posso afirmar não é que eu não posso afirmar isso fora aí você poderia dentro você pode dentro dessa existe posso supor que existe uma escada porque pelo recorte o pentecostal ele entendeu ele foi iluminado ali que o que aconteceu ali no dia de pentecostes é uma pura realidade ela permanece é o continuismo é o continuismo e ela é acessível o outro cara que fala assim não isso pra mim foi só pra aquela época é o sensacionismo é o que nós fizemos a comparação do HDL com o Nicodemus perfeito esse cara eu consigo eu inteira me vem eu acho que ele vai ser salvo né Deus não vai falar claro que vai não vai entrar aqui não a salvação é pela graça pela graça mas ele não vai viver e não vai manifestar o reino de Deus aqui não vai então o pentecostal tá acima da galera? se você me perguntar como teólogo pentecostal Wesleyanismo eu vou dizer que tá como um teólogo eu vou dizer que são iguais mas eu tenho que defender o meu lado né então eu acho que a nossa que a melhor teologia é a pentecostal é evidente que eu vou falar isso não e tipo até e no caso até em Deus assim você chega lá e chega um tradicional um continuista e tal Deus fala caramba e você provou de zero a cem você tinha um tanto pra provar os caras que não acreditaram no continuismo provaram 30% a outra galera se bateu 90% nem 30% ó deixa eu te falar é como eu te disse a teologia é viés e em nenhum momento a gente quer ofender a fé dos irmãos conservadores ou tradicionais né e a acusação que se faz ah tem muito exagero no pentecostal tem tem o cara que finge que ressuscita o cara que finge que ressuscita alguém que finge que tem só que os avivamentos nunca encerraram por exageros encerraram pelo controle pelo controle por tentar controlá-lo no pentecoste teve exagero dali surgiu os gnósticos os caras que se diziam apóstolos e que não eram que também faziam milagres sempre vai ter nos tradicionais você tem os maçons você tem os liberais agora os da hipergraça e aí eu vou descredibilizar a pregação do Nicodemos bom link vou descredibilizar a pregação do granconato não eu não vou pra internet falar que esses tradicionais a presbiteriana dos Estados Unidos e da Europa já aceita casamento gay então agora todo presbiteriano é do demônio porque eu tenho ali uma igreja Jesus foi ali e já volta cuspe de Cristo que finge milagre ou que pede dinheiro então pera lá todo mundo agora que expulsa demônio é universal não eu fiz uma cruzada em Ponta Grossa e num dia lá caiu 400 endemoniado 400 é que tinha umas 6, 7 mil pessoas 400 endemoniados daí pra mais eles contaram até 400 400 endemoniados aí alguém escreveu na internet filhote de Edir Macedo aí no outro dia eu orei por cura aí alguém escreveu filhote de Valdomiro ah mas pera lá se tem uma coisa que a universal faz que não é errada é expulsar demônio essa é a parte certa se tem uma coisa que a parte certa que o Valdomiro faz é orar por enfermo ah mas não é milagre aí você dá conta diante deus aí você quer julgar e aí é você eu não tenho essa coragem de dizer isso porque se um ali é milagre eu digo que não eu tô indo contra uma obra do espírito que foi ele que curou mas quando a gente diz milagre procedidos de deus de deus do diabo e tem falso milagre mas se é um milagre a gente pega ali ó e leva o diagnóstico eu era leprosa eu era não sei o que agora tá aqui tem coisa que não dá pra você questionar tem coisa que é questionar mas tem gente que fala assim tá aqui eu antes tá aqui o laudo do médico não dá pra você questionar o diabo não faria isso não teria interesse ele não teria interesse em glorificar Jesus a pessoa fala em nome de Jesus eu fui curado e glória a Deus aplaude por que que o diabo quer isso ele não quer isso pô mas então por que que o diabo promove algum milagre ele vai promover que nome ali pra fazer você ficar preso a uma seita fazer você ficar preso a um engano a uma comunidade a um cara que tá pregando a heresia então ele faz um falso por exemplo no kardecismo você tem os falsos milagres o Chico Xavier curava câncer você vê isso vários testemunhos e as pessoas falavam não ali o espírito falou comigo porque ele fazia sim 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 e aí a pessoa acredita por que você vê ali é um milagre aquilo é um milagre o cara escrevia coisa e falava de coisa o Hipólito Leão Revarril lá na altura de 1848 cara ele piscou quem? o Allan Kardec ah o ah sim sim ok o Allan Kardec é um pseudônimo e ele escrevia coisa que ninguém sabia é um milagre dado pelo diabo por influência demoníaca demoníaca ao meu ver então todo mundo todo mundo que está dentro do espiritismo hoje de Allan Kardec ele está debaixo de uma seita satânica diabólica diabólica para mim é a pior a pior é a pior porque o espiritismo ele é feito de é a religião mais parecida com a gente porque cristianismo é experiência doutrina e prática cristianismo espiritismo é experiência doutrina e ciência porque o Kardec ismo é uma ciência quântica se você pega Rampings Rampings você vai entender ele que fala do multiverso ele fala de outros mundos existe multiverso? eu não acredito em multiverso como ele acredito em outros mundos não daquele jeito uma outra terra igual que tem eu em outro lugar isso é uma viagem mas que tem buraco de minhoca que tem teoria das cordas tudo isso aí eu acredito isso está no meu livro dos demônios é evidente você vai amar então eu tenho tudo isso sobre os mundos mas não assim tem uma outra terra com outro eu em outro lugar isso é viajar na maionese tanto que ele fez um aniversário esperou gente dele a parente dele vir no aniversário dele ele morreu e ninguém veio no aniversário dele você é louco e alguém fala que Deus não existe esse que chamou Deus de um delírio fez um aniversário esperando gente do futuro vir e não veio mas Deus é um delírio qual que é o nome do livro dele ele tem uma trilogia Deus é um delírio Deus é um delírio então assim sobre essa questão do espiritismo o problema do espiritismo é que eles tem as experiências só que em vez de espíritos a bíblia chama de demônios eles falam que são espíritos descarnados que eles são eles são agora espíritos que são mais nós somos espíritos mas como nós não evoluímos nós ainda estamos presos nesse corpo caramba isso aí é sinistro só que eles tem essas experiências nós não evoluímos por isso estamos presos no corpo quando a gente evoluir então enquanto eu não evoluir eu tenho a necessidade de reencarnar ah sim 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 quando eu evoluir eu não preciso mais reencarnar mas eu fico no mesmo plano dos meus parentes dando mensagem ajudando eles na lida deles só que isso são demônios ok então então pra mim é a pior porque ela se vale da dor quem entra é quem perdeu um filho é quem perdeu a mulher e ela se vale da dor das pessoas que quer entrar em contato e aí o diabo entra nesse nicho esse contato normalmente o diabo porque os demônios tem lá suas hierarquias deve ter algum que atua ele tem uma especialidade vocacional sei lá e aí ele vira esse ponto ele comunica pra esse médium que vai transmitir essa informação pra essa pessoa por exemplo ah onde você está onde você está agora ou é o próprio médium que cria ou é o demônio que fala fala isso porque eu sei que isso é bem sensível o médium ouve mesmo o demônio falando o médium ouve até o médium ele não crê que é demônio como ele está ouvindo ele está tendo a experiência que ele tem contato com o espírito se você assistir a série médiums tem no youtube acho que é da discovery você assusta porque veja nós temos sessões espíritas na bíblia sim tem muitas boa a própria de saúl lá com samuel mas aquilo é uma sessão espírita famosíssima e não era samuel mas a bíblia diz entendendo saúl que era samuel ah então era um demônio era um demônio a bíblia diz entendendo saúl que era samuel nós temos sessão espírita com acabe com jezabel então é isso que é o ponto x da bíblia é fantástico a bíblia por isso então o espiritismo ele tem certeza das experiências dele e dependendo do nível do espiritismo ele tem mais experiência que o crente porque o crente não tem experiência com Deus e o espiritismo tem experiência com todos os espíritos você é um cara que tem a famosa visão aberta sim inclusive você fez uma recomendação você chancelou uma escritora que eu já produzi crítica por uma limitação talvez de compreensão sobre o tema quem? Rebecca Brown perfeito o livro dela é muito bom você fez vou amarrar chanceli todos os livros dela e é interessante isso porque tem quais são as suas críticas ao livro do super poder que ela dá ao diabo talvez posso amarrar porque aí eu devolvo Rebecca Daniel Mastral não, esse eu não chancelo ela é bem diferente dele por quê? porque o testemunho dela é um testemunho dela e daquela discípula dela sim e ela para por ali o Daniel talvez nos primeiros livros né mas agora ele já virou pro lado de extraterrestre e não sei o que é na entrevista que ele deu pro Flow então você vê que o cara meio que está se perdendo então assim o mundo espiritual ele é muito fino é a teoria de cordas né porque dimensões elas são paralelas céu é vertical dimensões são horizontais são sete dimensões e três céus peraí peraí essa aí você tem que explicar de novo essa é top tudo que tem aqui tem uma dimensão essa mesma é uma dimensão a ciência já comprova as três e a quarta que é da estática a quarta não é o tempo Einstein dizia que era tempo né Halpin diz que é energia a bíblia fala da quarta dimensão então seja tempo ou espaço tempo e espaço não é tem gente que confunde tempo e espaço tempo e espaço é um só aí é teoria de astra relatividade não existe tempo e espaço tempo e espaço tempo e espaço é uma só dimensão Einstein ok se você pegar o que Einstein estava falando a quarta dimensão é tempo e espaço ok então ela é tanto o tempo contado quanto o espaço então é tempo e espaço ou espaço e tempo uma coisa só é a mesma coisa então é altura largura é um tercerator e tempo e espaço ok tercerator as três dimensões é o cubo ok a quarta dimensão é o tercerator ok é o cubo sobre o cubo agora como que eu sei da existência de sete dimensões pela eliminação aí essa é chamada na bíblia teologia de eliminação a bíblia não diz que tem o segundo céu e nem o primeiro ela diz que tem o terceiro então ela não precisa dizer que tem o segundo é evidente teologia de eliminação a bíblia não fala muito bom isso perfeito então a bíblia como é que a bíblia mostra as dimensões cada lugar é uma dimensão essa mesa é uma dimensão ele está sentado numa cadeira é uma dimensão dimensão se os três são dimensões altura profundidade largura isso aí é ciência a quarta seria espaço tempo de acordo com Einstein ou energia de acordo com Oscar e eu até acredito que energia você não vê energia mas está na tomada também está na quarta dimensão onde seria o inferno se a bíblia fala dele o inferno é um espaço tempo é tudo que tem espaço tempo é a dimensão então daí surgiu o termo quinto dos infernos porque é a quinta dimensão caraca a sexta dimensão é o paraíso o apóstolo Paulo fala em segunda de Paulo os corintios capítulo 12 versículo 1 conheço um homem que em Cristo foi arrebatado ao terceiro céu o céu é uma dimensão é um lugar também tem um tempo então espaço tempo então é a sexta dimensão o paraíso que é igual ao terceiro céu Deus a bíblia diz que ele mora habita numa luz inacessível que o homem jamais viu e nunca foi então Deus está num lugar ele também é um lugar habita numa luz inacessível que o homem jamais viu e nunca viu uma luz inacessível é fantástico então ele está no espaço tempo ainda que seja o tempo dele é um tempo ainda que é eterno não deixa de ser tempo não é o nosso mas é um tempo então Deus é a sétima dimensão mas da onde se tirou que ele é o sétimo? pela eliminação que eu acabei de dizer ah sim, a teologia da eliminação perdão, perdi veja Deus habita então é um lugar tudo que tem é espaço tempo é dimensão nós estamos numa sala de cast então é uma dimensão é óbvio você está numa cadeira é uma dimensão o inferno é um lugar é um espaço-tempo então é uma dimensão as três dimensões é uma dimensão porque é um espaço-tempo a quarta dimensão ainda que não é vista é uma dimensão o inferno então seria a quinta que é onde a bíblia vai se o paraíso é um espaço-tempo segundo a Coríntios 2 1 então é uma dimensão e se Deus está num lugar e só pode estar fora acima desses que ele está no céu dos céus só pode ser a sétima ele não pode ser a sexta isso é o óbvio da conta agora a bíblia fala demais ela chega até aí eu nunca encontrei e ninguém nunca encontrou ela chega até onde Deus está não acredito que tenha nada acima de Deus então chegamos até a sétima dimensão agora sobre céus é o mais cômodo Paulo fala que foi até o terceiro céu não fala de quarto se tem o terceiro tem o segundo primeiro e o segundo é o óbvio e tecnicamente o primeiro seria esse que a gente vê o primeiro se chama de céu aurânio algo que é primeiro aurânio é céu o segundo é céu meso meso de meio rânio e o terceiro é epó rânio que é o céu do paraíso o primeiro céu é o céu dos aviões dos pássaros o segundo céu é as regiões espirituais da batalha e te digo como provamos isso isso é o mais simples também por teologia da eliminação e o terceiro é o paraíso porque a bíblia diz que é o paraíso bom a bíblia fala da batalha espiritual e a nós não lutamos contra a carne e sangue mas contra principais e potestades nas regiões espirituais beleza nós temos uma guerra nas regiões espirituais Daniel fala que teve essa guerra entre o príncipe da pérsia e Miguel se essa guerra não é no céu que a gente vê os aviões passarem igual no filme imortais do henrique avil que você via lá os deles lutar a gente não vê isso ela também não é no paraíso então só sobrou segundo o céu então essa é a outra teologia que você faz é a teologia da eliminação a bíblia não precisa dizer ah mas a bíblia não usa a palavra milênio ela fala mil anos cidadão ela não usa a palavra trindade ela fala de pai filho e espírito santo eliminação a gente não precisa ser criança para desenhar certas coisas pela teologia da eliminação a gente chega até a sétima dimensão pela mesma teologia da eliminação nós temos o primeiro e o segundo céu porque a bíblia fala do terceiro o segundo céu então é a batalha espiritual sim mas trazendo para o lado para o plano a zona franca fisicamente falando é onde está Marte onde está Plutão não esse é o primeiro esse ainda é o primeiro é o céu observável que agora não é mais Ruba agora como é que chama Space como é que chama aquele novo telescópio gigante que jogaram Space X não Space X é da Elon mas foi ele que mandou esse ah é verdade gigante agora não sei quantas vezes maior que o Hubble tudo que é observável é o primeiro céu é o primeiro céu é o céu estelar o segundo céu é dessa batalha espiritual é o espiritual o segundo céu é o espiritual que é igual quarta dimensão caramba então o segundo céu pega fogo não e está a milênios de distância porque se o que é ou não porque é diferente né ah não a distância aí também ela não ele não é observável não significa que a gente não vê não significa que é longe significa que é inacessível ah sim a bíblia não diz que Deus está longe tipo uma das sonoras não sei te dizer a bíblia não diz que Deus está longe diz que ele é inacessível e a sétima dimensão não porque eu pensei nessa questão do universo em constante expansão até onde é isso é bem física que o universo ele tem energia escura e matéria escura perfeito a matéria escura expande a energia escura acelera aí você foi bem Einstein agora o universo ele está em expansão mas também em deterioração que é a lei da 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 entropia pra Deus não se autodestruir ele tem que estar de fora disso senão ele é pego pela sua própria lei da física caraca Deus está fora do universo claro ele não pode estar senão a entropia pegava ele entropia entropia ele ele mesmo se autodestruía porque tudo está em movimento as galáxias giram de forma horária nossa terra giram horária tudo gira o universo não é parado Einstein demorou a descobrir e desconstruiu Newton quando ele disse que nada no universo é estático tudo é em movimento tudo se move e de forma horária se você pega Andrômeda tudo ali os planos estão se movendo movendo pra Deus não ser pego pela lei da física que ele mesmo criou ele tem que estar de fora observando tudo de fora tem aquela tem aquela imagem e rindo mas o que é isso tem uma vocês estão aí quebrando a cabeça tem aquela um quadro muito bonito e acho que o salmista diz que os pés a terra é o escabelo dos pés de Deus tem alguma citação nesse sentido uma forma poética uma forma poética nos elegeu nele antes da fundação do mundo que é a parte que você falou que o universo está dentro do ventre de Deus talvez é o termo para os profetas e os homens de Deus explicarem como Deus está de fora do universo efésios 1 e 10 para fazer todas as coisas girarem em torno dele a palavra convergia é girar de forma horária efésios 1 e 10 ou seja Jesus está no centro tudo fica girando em volta dele então peraí obviamente que a terra não é plana partindo dessa sua linguagem essa é a maior piada agora que está comprovado que não questão de milionário indo lá para Marte já foram um monte é a corrida o espaço foram e voltaram e nenhum falou assim uau é plana e vou jogar bomba no mundo mas ele tem uns ainda que acreditam nisso você sabe quando alguém vai me debater essas coisas é isso que você acredita então tá bom não vale a pena a discussão ela é muito infantil a terra plana eu vi muito crente que foi mordido pelo terra planismo e consecutivamente por parte da teoria conspiracionista são os mesmos que acreditam que a vacina é a marca da besta dos mesmos autores essa seria uma pergunta o seu raciocínio é muito rápido ela não é a marca da besta mas besta é quem pensa isso olha a marca da besta ela vai vir nos sete anos da tribulação você sabe o que eu perguntei para um rapaz ela não é da besta é da Pfizer é moderna é AstraZeneca veja uma irmã falou assim pastor meu eu tenho que tomar a vacina aí nós vamos politizar mas como eu não vou estar aqui para ninguém para responder o que quiser não é questão política é questão de inteligência eu perguntei assim seu filho tomou a vacina da polio tomou Pfizer sarampo tomou Pfizer tomou paracetamol tomou Pfizer agora você decidiu que é a marca da besta ah mas a vacina tem veneno pode ser ah mas tem contra indicação no Toragesic que você toma para dor de cabeça tá lá você pode ter alucinação agora a questão é teológica se é ideológica cada um segue o que quer a questão teológica da vacina ela não é se é treinamento ah mas é preparação mas aí o Instagram também é o WhatsApp também é o Facebook nós já estamos sendo preparados para o anticristo há muito tempo se a vacina é uma preparação com certeza não só ela a máscara quem fala mal da vacina tem o WhatsApp você quer mais controle que o WhatsApp quer mais controle que o Facebook que o Instagram então assim tudo é um controle a vacina a máscara é controle de massa agora marca da besta tem que ler Bíblia mas é um controle é um treinamento mais uma ferramenta de controle isso aqui pode ser considerado um controle mas claro o YouTube é um controle o que quer mais controle que o WhatsApp gente Facebook eles sabem onde você está mesmo se o seu celular estiver desligado eles só não vão saber se você quebrar a bateria tem gente que não sabe disso ah mas meu celular está desligado você sabia que os os agentes da 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 do FBI nas webcams e nos seus celulares eles põem um sim sim o Mark Zuckerberg faz isso aqui o Mark Zuckerberg ele joga na webcam dele e aqui do computador e do celular por quê? não é porque é uma conspiração é porque mesmo desligado você pode estar sendo observado por algum hacker não é pelos senhores do mundo o hacker acessa então eles não estão falando isso que me irrita está vendo? se o Mark Zuckerberg põe um negócio na câmera dele está falando o seguinte que a internet é um cheio de porta alguém pode te observar um hacker fácil na deep web em tudo que é lugar então ele está evitando que alguém veja o que ele está fazendo você acha que o Zuckerberg tem senhores do mundo mais que ele? boa 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 pergunta mais que ele se tivesse outros senhores do mundo o Zuckerberg sabia mas ele fecha as webcams dele porque ele sabe que pode acessar então veja a internet a votação americana teve fraude é possível a do Brasil não então assim ah não sei o que tem fraude gente controle nós já estamos nós já estamos tendo controle desde Hitler Hitler marcou os judeus Hitler já procurava melhorar o ser humano naquela época com a raça só a criogenia isso a criogenia então assim a criogenia e a eugenia então você imagina o seguinte não é de hoje isso agora por causa disso nós vamos parar a vida se você não quer tomar vacina porque você não quer você está no seu direito agora não joga para Deus e para a Bíblia isso eu não quero tomar vacina beleza e você acha que você como pastor tomou vacina as três doses as três você tem lá um povo que te ouve não só no digital minha igreja eu mandei tomar mandei não a gente não manda em ninguém a gente toma sugeriu né sugeri mas teve gente que não tomou é o direito dele e um chefe de estado ele tem um comportamento dizendo que não toma a gente está falando obviamente do Bolsonaro e dizendo para as pessoas se possível não tomarem você como é que você classifica isso qual a sua leitura sobre isso olha a resposta que eu posso dar ao Bolsonaro a essa situação para não ser agressivo com um grupo de vinte e poucos por cento que ainda gosta que eu não sou nem Bolsonaro nem Lula apesar de ter votado no Bolsonaro é que é no mínimo inconsequente para mim a meu ver é posso estar errado mas eu acho que ele não deveria entrar nessa nesse ponto eu acho que ele deveria falar exatamente o que eu estou falando se você não quer tomar você está no seu direito agora não diga que quem tomou está pegando AIDS que quem tomou vai morrer ah porque está matando as pessoas pode ser que alguém morreu da vacina pode tem gente que toma paracetamol e morre tem gente que tomou vacina olha eu tomei a vacina da febre amarela que é uma semana de cama uau então cada organismo reage de um jeito agora você só não pode chegar e falar assim que essa vacina dá não sei o que não sei o que não sei o que mas eu acho ele um homem bem intencionado sem sabedoria mas bem intencionado eu não consigo ver má intenção nele interessante gostei seu discernimento te leva até essa o que eu acho que falta nele é sabedoria para falar porque quando ele fala por exemplo ele falou agora no Brasil se tiver mais um lockdown o Brasil vai quebrar agora quem não gosta dele o que vai fazer não precisava falar ele dá arma para o inimigo não fala ah porque eu sou contra a vacina agora politizou cara você queria cloroquina para os outros não falava nada aí quando você fala quem não gosta dele vai contra assim acaba que falta eu acho que ele é bem intencionado você votaria nele agora você vai votar não eu não voto e aí não fique chateado comigo não me chame de carnal de besta de anticristo por causa disso porque tem gente que leva ferro e fogo para eu votar no Bolsonaro só se ele tiver com Lula se for ele o Lula eu não tenho o que fazer ah sim segundo turno se for os dois não tenho o que fazer mas não é a minha intenção e assim eu também não na igreja que eu sou pastor os meus pastores não podem falar nem quem vão votar nem no Facebook porque isso é uma coisa muito particular nós não somos muito envolvidos com política porque foi uma das coisas que Deus me pediu não se envolvam mas veja querido é uma coisa minha não é sua particular minha então eu hoje não tenho planos nenhum de votar no Bolsonaro agora se eu não tiver escolha eu não tenho o que fazer a minha lógica ela é simples eu estou orando para Deus levantar gente sábia o Bolsonaro é o mal necessário então assim eu acho que Deus levantou o Bolsonaro para aquele tempo ninguém sabia o que era direita o que era esquerda todo mundo era enganado não sabia e ele jogou tudo no ventilador agora todo mundo não está esperto maravilha a meu ver eu posso estar errado veja é uma opinião eu posso estar enganado eu respeito a todos pensam contrário mas a meu ver eu acho que ele cumpriu o propósito dele você iria de Moro? iria de Moro? não sei se eu torceria para o Moro ganhar não sei o Moro tem lá seus pontos negativos e positivos ele tem um lance do progressismo mas se você analisar na Bíblia também a Cabe era um rei evangélico e é o rei que Deus mais odiou ele era o rei terrivelmente evangélico e a Suéria era pagão e um dos reis que Deus mais amou Damaris curtiu esse comentário caramba a Cabe era terrivelmente evangélico não era? muito bom era ou não era? e é o rei que Deus mais odiou então assim eu realmente não sei hoje eu estou orando pelo meu país se Deus quiser o Bolsonaro como mal necessário de novo ele tem uma missão mas eu não sei se o Brasil sobreviveria mais 4 anos de guerra política há um grupo no Brasil que não está aguentando mais essa briga você quer um do de cá puxa o Bolsonaro puxa o Lula de cá agora não sei o que tem gente que agora quer um momento de paz e eu se o Bolsonaro ganha vai ser mais 4 anos pessoal ferre fogo ferre fogo então a minha oração é que o senhor levante uma outra opção um pacificador um pacificador não estou falando se é Moro se é ninguém etc não tem nada a ver que não fique também que vai na mídia toda hora e fala é porque é porque aí vem o outro lá também não pra mim não faz sentido eu acho que eu acho que eu acho que o o o Bolsonaro deputado foi o melhor deputado que eu conheci sério é porque era a missão dele ele estava ali pra brigar ele era combativo ele Magno Malta fazem falta ele Magno Malta tinha o próprio Caiado um baita senador combativo e hoje o senado a gente não está tendo mais nem na câmara você não tem mais hoje na câmara um Bolsonaro não tem mais um Magno Malta no senado não tem mais um Caiado no senado e hoje você não tem mais combativo então o Bolsonaro estava ali batendo e combatendo quando você vira presidente você não governa só pro seu nicho então assim eu penso eu penso não é que eu torço eu oraria pra que Deus levantasse alguém com aquele espírito aguerrido do Bolsonaro só que com sabedoria entendeu talvez com a polidez do Temer não com a corrupção ah entendi você vê que o Temer apanhava 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 polido polido que é o chefe de estado eu não imagino o rei Salomão indo na mídia xingando e gritando você não vê então o meu ponto de vista eu penso que como você perguntou política você falou se podia falar sem filtro na igreja que eu sou pastor na altura que chegar a política eu falo gente seja inteligente ah mas e aborto não sei o que aí você tem que eu não vou votar em quem eu sou a favor disso a favor daquilo jamais agora o ponto x meu aqui é eu acho que poderia orar e ele está cercado de gente sábias se ele ouvisse alguns se ele ouvisse alguns porque ele é um presidente da república não da igreja ele não é presidente dos crentes ele não é presidente da direita ele é presidente da república a esquerda tem um viés diabólico claro que tem mas como que Salomão venceu a oposição na sua época sabedoria eu acho que o homem de Deus que entrar ali tem que pedir a Deus sabedoria ah ele tem que ser crente bom Bolsonaro não é a mulher dele é a mulher dele não é presidente nós estamos falando dele caramba o que eu lembrei da mulher dele falando em línguas naquele episódio eu gostei muito gostou e gostei do Denzel Washington defender ela eu não vi ele defendeu o pessoal foi perguntar pro Denzel Washington você viu lá a esposa do presidente ele falou que ele orava em línguas e defendeu que lindo cara pra mim quem fala em língua ele solta na lata pra mim tá ótimo em qualquer lugar tá nem aí pra mim foi ótimo eu gosto do Bolsonaro eu acho que ele é bem intencionado eu acho que coitado dele eu não aguentaria a metade do que ele aguentou só que eu acho que ele deveria ouvir um pouco mais a mulher dele que se ele ouvisse a mulher dele ao pé da cama porque ela é de oração interessante ele não falaria o Bolsonaro ele é pilhado o cara vem pilha ele vai na cama e fala sem filtro sem filtro então se a mulher amor eu tenho certeza que aquela mulher fala assim olha não fala isso não vou falar vai lá e fala militar militar e aí a gente sofre porque o país não fica pacificado estamos caminhando pro final e precisamos disso por mais que eu tenha ainda aqui eu tenho aquela ainda aquela seleçãozinha final eu sei que você consegue tem uma capacidade de síntese boa elas não elas são desconectadas as perguntas totalmente mas vamos lá soltar vinga fogo um a Lilith sentou lá na sua cama e falou que esses teatros sensuais é um problema pra igreja é isso mesmo? do que que você está falando a manifestação do espírito que foi em forma de Lilith você entrou lá no seu quarto você está falando do entendi entendi foi meio solto assim né desculpa eu acordei de madrugada exato então vamos lá aí o meu celular estava desligado e acordou e a Siri falou Lilith cara rapaz você lembrou bem essa isso é exato e aí na realidade ela entrou do jeito que eu estou te vendo sentou na cama na sua cama na cama do hotel ah você estava só você sua esposa estava não estava no hotel caraca sentou na cama eu não consegui virar e na hora o celular a Siri o celular tá porque eu eu desligo o celular desligou a Siri acordou e falou Lilith e começou uma música esotérica ela a Siri mesmo ligou uma música esotérica e sentou pensa numa coisa mais sinistra e ela estava tipo eu não olhei você está doido aí o cara falou você sentiu medo claro não sou anjo você falou que nem o Valadão agora claro claro que eu senti medo evidente era um demônio e dos bravos e aí aquele demônio no caso ali ele falou que sim que ele está atuando no meio de muitos teatros disfarçados de bruxa que você vai lá e faz um teatro na igreja e aí ah estou ali sou uma atriz aí põe um decotão até aqui cheio mas aí vocês falam que é teatro mas está sensual subindo no púlpito ainda que seja um teatro é complicado aquelas peças que a menina fica bêbada ela vai para a balada ela fica mais sensual atrás de outros caras e põe a roupa sensual ainda que seja um teatro a pessoa está em cima do púlpito de forma muito sensual não é bom é um púlpito é o próprio demônio ela mesma falou que ela está disfarçada de teatros e artes na igreja músicas bom teve sensualidade na igreja é Lilith que eu poderia traduzir também como pomba gira perfeito perfeito teve sensualidade é Lilith é o espírito de Isabel sensualidade a igreja brigava muito com as mulheres que iriam cantar no louvor de calça e depois teve um tem algumas que são mais flexíveis mas talvez o problema não era nem a calça é a sensualidade não é porque tem vestido tem saia as mesmas igrejas que brigavam com a calça as roupas justinhas e aí irmão isso chama mais atenção que a calça então assim teve sensualidade foi isso que eu vi eu estou tem gente que pensa que é teatro que é não sei o que eu estou caraca velho foi exatamente isso foi a experiência que eu tive é comum os demônios aparecerem pra você assim? pra mim é não só demônio eu tenho a visão aberta então em Salvador há muitos anos atrás eu cheguei eu estava hospedado na Barrondina que é onde passam os trio elétricos é onde ficam todos os hotéis e era período de carnaval então tinha uma igreja lá que sempre me levava no período de carnaval pra pregar os cinco dias como era carnaval eles aproveitavam também a pregar e aqueles são os hotéis e os hotéis lá tem isolamento acústico claro os trio elétricos passam ali na frente a hora que eu cheguei e fui deitar veio uma voz disse não durma não deita eu deitei aí a voz alguém me empurrou a hora que me empurrou tinha um lustre em cima da cama que caiu gigante caiu puf rachou a cama a hora que eu uau tomei um susto a hora que eu olhei na janela estava sentado um demônio assim balançava as pernas assim então eu vejo muito eu vejo aonde eu vou eu vejo eu já aprendi a lidar com isso anjo demônio experiência com Deus muitos outros que estão me assistindo também veio quem nunca teve vai falar como que isso é possível do mesmo jeito que tem energia dentro da tomada do mesmo jeito que tem um sinal de internet seria possível hoje você está com Apple Watch você vê um rostinho ali há muitos anos atrás você pensava que era coisa de Star Trek hoje é possível e o metaverso você acredita no metaverso e não acredita no reino espiritual nossa o metaverso é o que? é Matrix nossa você assistiu o 4? esse ainda não mas você vai falar para o metaverso é Matrix é o Neo que está lá no centro da terra com o Ox e entra lá dentro da Matrix é o metaverso hoje então o reino espiritual como é que o cara acredita em metaverso e não acredita no reino espiritual então o reino espiritual é isso é como se você estivesse vendo um avatarzinho ali mesma coisa dá um suquinho aqui você é muito gentil sábio imagina estamos aqui sábio a sabedoria flui legal que dá para conversar de vários assuntos faria uma parte 2 de verdade continuaria conversando porque a gente aprende muito um bate-papo muito legal muito obrigado pela sua presença vou te dar o último o último espaço te dou o espaço de você olhar nessa lente deixar a mensagem que você quiser para quem você quiser pessoal opinião é opinião se você que é de alguma vertente ideológica política respeito todos vocês estou aqui para responder as perguntas não se ofenda se eu falei alguma coisa apenas respondi faz parte creio que todos estão seguindo aí o seu caminho que ele pensa ser a verdade todo mundo vai dar conta diante de Deus disso tudo tá bom vota no Lula no Bolsonaro quem você quiser votar eu tenho minhas convicções mas que Deus te ilumine para você votar sensacional na coisa mais certa né esse foi mais um na contramão podcast muito obrigado pela sua presença não esquece de deixar um like um comentário seguir segue o pastor vai ter o link dele aqui no instagram aqui na na descrição tamo junto até a próxima valeu fui Deus te abençoe tchau tchau